Vamos gravar aqui. Vamos lá. Boníssimo dia, dia 16 de maio, uma quarta-feira. É completamente deslocada no espaço-tempo desse planeta. Estamos aqui tentando conexão com a Samara que está no outro cosmo social. Outro cosmo social completamente diferente desse. Diretamente lá da Índia. Especialmente Auroville. Muita história para falar de Auroville. Auroville, esse ano, em fevereiro, completou 50 anos de existência. 50 cronológicos anos de existência. Foi uma proposta para além do seu tempo, de muitas formas. Continua sendo de muitas outras formas também. Dada a dimensão de Auroville. Auroville, um fenômeno que você pode comparar com a Auroville é o Burning Man. Mas o Burning Man é uma cidade temporária que se forma no meio do deserto americano lá. E você está falando de alguma coisa que tem um contínuo, que tem uma infraestrutura que é a Auroville. Então, é fantástico entender isso, perceber. Existem outras propostas semelhantes, mas não com uma proposta urbanística, estética, vamos dizer, até econômica, dessa forma. Então, a Samara está tentando fazer contato com a gente, uma comunicação lá no sul da riqueza. Pelo jeito, não está muito bacana. Vamos ver se ela consegue falar algumas palavras para a gente para poder fazer esse registro. Eu vou pedir para a galera dar uma multada. Está conseguindo uma multada? Estamos te ouvindo, Samara. Pode falar. Vamos multar para poder ouvir a Samara. A gente vai ter um outro computador com conexão a cabo para ver se melhora um pouquinho, mas não vai ter vídeo. Eu vou ligar um pouquinho o vídeo para vocês verem aqui o CITART. Eu vou parar o vídeo porque a internet aqui realmente está muito ruim a conexão. Galera, vamos tirar as imagens. Vamos tirar as imagens para ver se a gente consegue. Fala, Samarinha. Tenta agora. Você está picotada. Vai falando. Vai falando aí. Acho que ela caiu, não é? Ela caiu. Ela caiu. É normal. Ela está em um lugar... Ela está em um lugar... Eu não sei se quem chegou a assistir o segundo evento no encontro passado... Mas vamos lá. Falta muita energia na índia. Vai lá, Samara. Manda ver. Pois é. Olha só. A gente vai tentar aqui no outro computador porque aqui vai ser bem difícil. Está caindo mesmo toda hora a internet. a gente vai tentar aqui para um outro computador para ver se por cabo está melhor. Está bom? Beleza. A gente espera. A gente espera. Eu acho que é melhor ficar muito picotado e não vai dar certo. Daqui a pouco a gente volta, então. Está bom, então, meu amor. Manda ver. A gente espera. Gente, vamos aproveitar, então, para dar uns bons dias para saber das explorações de cada um enquanto a Samara muda de computador. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas o volume de fluição e fluição na animação em rede da estação está impressionante. Está uma loucura completa. Todo dia, a todo momento, tem coisas novas borbulhando, nascendo, ganhando forma, configurações. tem coisas que estão vencendo materializadas, novos caminhos, novas trilhas, criptotrilhas. Enfim, tem um mapa de coisas. Mas a gente pode dar as boas-vindas para a Maria Tereza do Amaral, que é uma amiga queridíssima de muitos anos. Caramba! Maria Tereza do Amaral. Está aí com a gente. Muito legal saber que você está aqui, meu amor. Seria bom você falar um pouquinho, um pouquinho de você só para a galera saber da sua existência. Fala você. Não, fala você, ué. eu e Vinícius somos dois velhos teimosos para caramba, velhos de rede, rede na veia. nós pegamos com o uso de franco, nós pegamos o começo de algumas coisas que a gente viu umas coisas. Acho que só dá para ter isso que você está fazendo porque a gente viu coisa maluca, não é não, Vinícius? Muita coisa! Não sei quantos de vocês já ouviram falar do... como é que era lá o... Deus meu, o que foi aqui em São Paulo, Vinícius? Esqueci. Não chama o evento lá? O que? O Festival de Ideias? Ah, o Festival de Ideias. O Festival de Ideias foi um marco para muitos que estavam lá porque a gente viu emergir coisas que contando a gente falaria que a pessoa estava mentindo. Mas lá a gente viu poder mesmo de rede, de colaboração e principalmente interação. o que acontece quando você mergulha mesmo na interação sem se proteger, sem nada. Muita coisa. Isso do Vinícius, do falecido do Foto de Oliveira, muita coisa do que aconteceu foi tudo decorrente do que a gente viu nos quatro festivais de ideias. Ah, e por aí. Ah, sim! É um negócio novo que eu entrei, que o Vinícius viu. que é Comunidade de Novas Economias do Alex Bretas. Vinícius, o Alex Bretas é um, é, quase a nossa geração nova, né? Ele é o Netweaver nasceu pronto. Essa geração tem um monte de gente que, isso é muito legal porque na nossa geração o Vinícius foi meio a forceps, mas estava vindo uma geração aí que está nascendo o Netweaver, que movimenta a rede, mergulha na rede, mergulha e sai de rede numa de um jeito muito interessante. E esse novo empreendimento, digamos assim, está ficando bem legal, Vinícius. Está bem, está bem interessante. Qual o nome do? Comunidade, Comunidade de Novas Economias do Alex Bretas, era da Multiversidade que mudou de nome agora para Universidade. Vou dar uma zapeada aqui. A vontade. Mas daqui da sala, quem está aqui com a gente nesse momento, nesse encontro, Maria Tereza, é o Guga. O Guga também é um cara que estava já linkado nessas histórias de escola de redes, laboratório de escola de redes e até um pouco... Acho que é por aí, não é, Guga? Não foi um pouco por aí? Eu estou gambiarrando o meu computador para conseguir fazer outras funções. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Foi uma gambiarra louca para botar microfone e caixa de som aqui. Sim, bom, doutor pergunta aí. Cara, a minha primeira ligação com essa parada toda foi com você mesmo quando a gente se encontrou lá no Rio Criativo, né? E aí... É, foi lá naquela época que, assim, através de você acabei entrando nessa rede e conhecendo o Augusto e tal, e me interessando por esses assuntos. Eu ainda, cara, me considero, assim, muito primário. Quando eu tenho tentado acompanhar aí o fluxo do... Aquele fluxo que surgiu no Otz por uma sala da Ana e, às vezes, eu fico meio pirado com aquilo porque é um... É um Amazonas de fluxo, né? Então, às vezes, fica meio doido de acompanhar aquela parada. Mas... Enfim, pra mim é... Cara, isso aí está sendo vida mesmo porque, assim, cada vez mais que a gente vai entrando e que a gente vai... Vai se inteirando disso, a gente vê o quanto isso é sustentação de tudo na realidade. A nossa vivência em rede ela só fica mascarada com esse plugin que é a vida... A vida corriqueira aí do... da normose, né? Mas a gente tem que... Tudo isso pra funcionar com mais intensidade, Com mais vitalidade e... Assim, desplugar mesmo desse programa que está corrompido já em cima, rodando em cima e a gente tem que dar um reboot nessa porra, né? É isso. Não, a gente não tem que dar reboot nenhum, a gente tem que hackear. Desconstruir, né, Mariano? Completamente. Hackear. Reboot no sentido de reinstalar, né? Quer dizer, não reboot no sentido de botar pra funcionar, não. Usei mal o termo. É propor um sistema mais Linux e menos Windows, sei lá, o troço assim, né? Mas eu posso... O Google, você não está errado, não. É provocação minha também. Eu acho que tem que hackear tudo. Windows, Linux, X, Y, hackeia tudo. É isso aí. A Maya, a Maya também que está quietinha aí, a Maya também é... está metida nessa história. E bem, É. Eu conheci... Ela tem que hackear tudo mesmo. Também sou da hackeação, hein? Eu conheci a Rebar, o final da... 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 da história aí que vocês falaram desse evento aí, mas... Peguei o... o next ali no... para saber um pouco de algumas coisas, interagir, né? Algumas coisas. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir melhor agora? Opa! Total! Total! Na verdade, eu não estou conseguindo ouvir vocês. A gente... Esse parte está aqui tentando ver o outro computador, mas eu acho que está dando para ouvir, né? Porque eu estou ouvindo vocês bem... Sim. A gente vai tirar a imagem, o som, e você fala, meu amor. Vamos nessa. Beleza. Então, eu vou só dar uma introduzida aqui que ele está tentando aqui no... está no computador ao lado. Então, eu cheguei aqui em Auroville no domingo, já hoje é o quarto dia, né? E aqui é um mundo de coisa, né? Tem muita coisa acontecendo. As iniciativas são... Eu não sei se... Enfim, se é bom introduzir um pouco o que é Auroville, não sei se todo mundo já chegou a dar uma olhada. Seria legal você falar, meu amor. Nem todo mundo conhece. Manda ver. Mas, enfim, é uma cidade que foi fundada em 1968. Foi uma união, assim, de vários países, mais de 100 países, vieram com essa... Representantes, né? Pessoas, indivíduos de mais de 100 países, vieram com essa intenção de fundar uma cidade que seria com o objetivo de criar um local onde a humanidade pudesse ser unida, né? A unidade da humanidade, né? Esse é o objetivo aqui do local. Então, a ideia aqui é não ser... não ser um lugar que... que prega nenhum tipo de religião, que as pessoas são livres. Eles chamam aqui do sistema político, seria o de... a anarquia divina, que é o que eles chamam. A divina no sentido muito pessoal, assim, no sentido muito pessoal de cada um buscar a sua própria verdade. Eles falam bastante sobre isso. E aí começou esse esforço, né? Então, no final dos anos 60, início dos anos 70, veio uma galera pra cá e aqui é um lugar, assim, no sul da Índia, é bem quente, é uma terra que estava com muita corrosão, muita erosão, né? E começaram a fazer, primeiro, plantar uma floresta aqui. Então, tem... Você anda aqui, tem muita árvore, já não sei quantos milhares de árvores já foram plantadas aqui. Então, teve todo um trabalho de reflorestamento e também de começar a construir casa para as pessoas se assentarem aqui. Vocês estão ouvindo? Dá algum feedback aí. Sim, estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Bom dia do beijão. Está ótimo, o som. Que bom. Então, cada pessoa que vem pra cá, tem... Ela, na verdade, busca... Eles falam muito da questão do trabalho, da importância do trabalho como uma realização do indivíduo, né? Até uma realização espiritual também. E cada um busca de que forma pode contribuir, né? Então, assim, é meio que uma... Um ecossistema aqui de diversas coisas. Então, cada pessoa vai criando uma forma de... Enfim, de atuar aqui, né? Então, tem gente trabalhando com arquitetura, tem gente trabalhando com plantação, tem gente trabalhando com música, tem gente trabalhando com... Enfim, com comida. Tem gente que tem... Construiu outras casas pra abrigar outras pessoas. Então, tem de tudo. São muitas iniciativas. Você meio que tem que ir explorando e conhecendo as pessoas pra saber o que que tá rolando aqui, né? E é um pouco... Não é tão fácil, assim, acessar as pessoas porque tem muito turista, muito turista mesmo, né? Tem muito visitante que vem aqui por um período muito curto. eles disseram que tem mais de um milhão de pessoas que vêm aqui por ano. Então, o pessoal, às vezes, é um pouco, assim, resistente, sabe? A conversar sobre o que que tá acontecendo aqui. Então, você tem que ir aos pouquinhos conversando e fazendo as conexões pra... abertas a conversar. Então, eu conheci em relação a... Alô? Ah, respirada. Deu uma picotada, mas pode voltar, Samaria. Vai lá. A pergunta... Não, eu queria saber se tem alguma coisa específica que vocês têm curiosidade de saber pra não estar também falando aqui, assim, tipo, sem parar. Não, tem muita coisa específica. Muita coisa específica. A coisa específica são os seus passos. Você vai falando os seus passos que a gente... Isso aí, Marquinhos. A gente quer saber muito de como você, por exemplo, como é que você chegou em Auroville, né? Como é que foram as interconexões, os fluxos dessas interconexões, as micro-narrativas pra você chegar ou você já estava com ideia de ir pra Auroville, né? E depois, obviamente, a gente pode tentar conversar e tentar entender quem está contigo aí do teu lado aí. É, pois é. A gente está tentando ir pra um outro lugar aqui que não rolou o outro computador, mas ele acha que a conexão vai estar melhor e a gente vai ter que trocar pro inglês, né? Vai ficar mais um inglês meio português. No problem, my friends. No problem, my dear. Vamos lá. É, mas só pra contextualizar, então, ele, porque agora ele vai começar a conversar mais com a gente. Você vai ter que falar inglês porque o software só entende inglês, é isso? Calma aí. Calma aí que a gente está passando em outro lugar aqui. A gente não vai falar que a gente está tendo uma galera reunida. Então, ele só, o CITARTE, que vai conversar com a gente sobre as pesquisas que ele tem feito. Aqui tem muita gente que vem passar um tempo. tem as pessoas que são que são de anos, que moram aqui, constroem sua casa e moram aqui e tem algumas pessoas que são voluntárias e ficam por um tempo. O CITARTE, ele é... Ele estudou as ciências da computação, trabalhava na IBM, trabalhava para Microsoft, enfim. E aí veio para cá e resolveu vir para cá e já está morando aqui há um ano. E aí, quando as pessoas vêm, geralmente elas ficam, escolhem alguma... escolhem alguma... alguma coisa específica, alguma pesquisa específica para trabalhar. Então, could you tell us a little bit about what you've been researching for the past year? Sure, actually, we are doing a wide variety of stuff which I am really unable to put in words, but basically my research was in economies to create a valid and working economy for all of us. So we are basically researching in that arena right now. and also I am seeing how we can create a digital economy where actually people can transact, I mean, can do their economical activities and everything online. So that is also one of my areas of seeing how it can be done in a small way. Vocês conseguiram ouvir um pouquinho do que ele falou? Consegui. para traduzir, basicamente, a área aqui que ele está fazendo uma pesquisa mais pessoal... Oi! Alguém falou alguma coisa? É uma pesquisa mais pessoal, que ele faz... Tem quatro grupos aqui que se formaram nos últimos tempos para pesquisar sobre economias alternativas e essas pessoas e essas pessoas fazem isso fora do horário de trabalho, que eles têm geralmente que são alocados em algum trabalho específico. Então, ele falou que ele está aqui pesquisando sobre novos sistemas financeiros para a Auroville e, em especial, tentar pensar na digitalização desses sistemas financeiros, como é que isso poderia funcionar em uma comunidade pequena. ontem eu estava conversando com uma outra... Conversei com duas outras pessoas ligadas a essas pesquisas e, basicamente, aqui o que tem é... Eles criaram esse sistema que é um autocard, na verdade, é um cartão. Você tem um sistema centralizado aqui de... É como se fosse um banco, né? Eles chamam de serviços financeiros. Você vai naquele lugar, você cria uma conta, coloca dinheiro nessa conta e esse cartão você pode utilizar para vários outros... Nos pequenos negócios que tem aqui dentro, né? Mas ele funciona ainda de uma forma bem tradicional. Você coloca dinheiro e você gasta o dinheiro. A diferença desse sistema centralizado é que tem um certo subsídio para pessoas que não têm condições de arcar com uma quantidade mínima, né? Por mês. Então, tem, por exemplo, um mercado que funciona como uma cooperativa. Então, quem quiser paga um valor mensal, você vai para esse mercado, nada tem preço, você vai para esse mercado, você pega o que você precisar e depois existe uma contabilização desse valor. Mas não é uma contabilização direta, né? Você paga aquela mensalidade e você pode pegar o que você quiser nesse mercado. Então, algumas pessoas vão ficar mais, elas vão gastar mais e outras menos, mas existe um certo equilíbrio aí com essa contribuição de várias pessoas. Então, mas o resto é bem, enfim, é isso. Você vai num lugar, aqui num restaurante, tem um valor do almoço, você paga com o cartão e ele é retirado o mesmo valor do almoço. então funciona de uma forma um pouquinho mais tradicional mesmo. Ok. Só que está todo mundo dar um feedback para ver se a gente está... Está dando para entender tudo direitinho, Samara. Tem gente aqui no encontro que pode fazer a pergunta em inglês diretamente ou a gente pode contextualizar para você em português e você passa para ele o que você acha melhor. Eu acho que podia ser legal perguntar direto em inglês para ele só que eu tenho mais inspiração, né? É, pode ser. Então vamos lá. Bom, prazer em conhecê-lo. Muito interessante todo o trabalho que você está fazendo lá. E algo que aconteceu desde que Samara falou sobre você com mim ontem. Que Auroville foi founded por os principais de um Indian guru que entendemos que dignifiam a soul. Work dignifiam a soul em muitos sensores. E work não é questão de enslavement de ourselves. Não é uma questão de enslavement de ourselves. onde você está trabalhando para ter dinheiro, você está trabalhando para pagar para o sobreviver nesta planeta. Esse princípio ainda está em Auroville? antes de responder, deixe-me colocar o apoio para as pessoas aqui. Eu perguntei para ele que Auroville foi fundado nos princípios de um guru indiano através de uma francesa. E se eu não cheguei a falar para ele? Da francesa. A francesa, que é a Alissa, se não me engano, a Mirra Alissa, Alsassa, esqueci o nome dela agora, que exatamente é baseado no que o trabalho dignifica a alma, o trabalho cultiva a alma, não que o trabalho é um processo de produção, de escravização, digamos assim, da nossa existência nesse planeta. E eu queria saber se esse princípio ainda se mantém vivo em Auroville. É isso, cara. Fica. Vamos tentar com o vídeo, porque acho que talvez vai funcionar. não. Não. Você pode responder. Ele estava perguntando se, porque o princípio do trabalho não se enslave, como algo que dificiliza a cirurgia, não se enslavement, você acha que essa ideia está presente hoje? É, é muito presente. É, é muito presente, você vê, eu trabalhei em a corporação do mundo, e eu não gostei, muito, porque, você sabe, é muito incorporado enslavement. Mas, então, eu come aqui e estou trabalhando com, e, 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 o que é necessário e o que é necessário para o momento. Você pode falar um pouco mais ou menos. Eu estou me desculpando. Eu estou me desculpando. E me desculpando de começar. Deixa eu desculpando. Ok. Ok. Você pode me desculpá-lo. Então, o que eu estava dizendo é... Eu... 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 Eu estou falando muito mais ou menos. É que é muito forte. Ok. Eu acho que... Eu acho que... Eu estou muito feliz. Ok. Então... Você pode me perguntar se eles ouviram ou não? Ok. Eu falo um pouco mais. Você pode me ouvir bem? Sim. Sim. Agora é muito, 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 muito. Eu acho que é muito bom. Sim. Muito bom. Mas ele estava muito alto. Muito, 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 muito. Eu não consigo ouvir você. O áudio... O áudio... O áudio pode ser um pouco alto. O áudio deve ser um pouco alto. O áudio. O áudio. Ok. Vamos lá. Não, não, não. O áudio pode ser um pouco alto. Vamos lá. 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 Ai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Toma. N системаabilities eles vivem a vida para o que eles realmente querem ser, e para o seu futuro, para o seu potencial. Oh! Just laugh! Come on, desculpe com a mic! Eu acho que é o... Ok. Deixa eu traduzir enquanto... Não vai ficar muita coisa, né? Então, ele estava falando... Inicialmente, acho que a parte que vocês não ouviram é que antes ele trabalhava na Microsoft, né? Então, lá, ele vê uma diferença muito grande. De fato, ele trabalhava por dinheiro. Era uma coisa de horários muito picos, né? E uma certa escravização, né? Então, ele, quando veio para cá, sentiu uma diferença grande porque aqui eles fazem o que é necessário no momento. O que a comunidade está precisando no momento, ele direciona para... o trabalho dele para isso, né? Então, ele falou que tem o princípio do Karma Yoga. O que ele usa? Você disse que é ação e... Yoga é uma coisa com ação. Uma coisa com ação. Como combinar ação... para estar em sincronia. Ok, tá. Então, ele fala que usa muito o princípio do Karma Yoga, né? Que ele quer a ideia de você estar em sincronia com ação, né? E, enfim... Que ele sente que, de fato, esse espírito se mantém bastante aqui. Ok, agora você pode... Então, eu vou fazer um... Então, eu vou fazer um... Eu vou fazer um... Então, eu vou fazer um... como podemos criar um... harmonia econômico. Então, aqui há pessoas de... 10 países... Eu acho que... Mais de uns 50 países... E eles estão trabalhando aqui. E eles estão fazendo diferentes tipos de trabalho. ones que há, né? E aí... Então, o que estamos trabalhando agora... É como podemos descobrir... A viver... Ah... Livre... Ah... Número para todos. Que são... Ciências, Quar... Número para todos... Número para todos... Número para todos... Número para todos... Número para todos. Tem... Número para todos... Número para todos... Temos que esse tipo de trabalho. A gente pode participar do mundo na vida, até o máximo. Então, isso é o que estamos procurando para implementar. Ok, para que tenha a base. Sim. Vamos garantir que todo mundo tem as suas necessidades básicas cobertas, né? Do tipo alimentação, vestimenta, transporte. As necessidades básicas para que eles consigam, tendo isso básico, eles consigam desenvolver ao máximo as suas capacidades. Então, eu vou dar uma contextualizada aqui, Samarinha, e depois eu vou perguntar para ele em inglês diretamente, tá bom? Então, é interessante perceber a Auroville dessa forma, porque a gente sabe que a Auroville foi reconhecida pela ONU, né? Acho que, se não me engano, desde o princípio. Reconhecida como cidade universal, cidade do amanhecer, City of the Down. Então, é interessante isso porque, teoricamente, o que nós estamos falando aí? seria uma cidade para ser apropriada por toda e qualquer pessoa de qualquer país desse planeta, né? Uma cidade para gerar acesso e para desenvolver novas tecnologias, principalmente tecnologias sociais, que, de repente, conversariam com outros países, com outras cidades do planeta fora. E o que se percebe é que, na realidade, eu posso estar enganado e eu gostaria de entender isso melhor, que virou mais uma espécie de fan park, né? Ou seja, de leisure park ou de culture park, no sentido turístico da coisa. Quer dizer, onde as pessoas que estão aí ou as pessoas que passam por aí fazem alguma contribuição para que haja... para ter a sustentabilidade do Auroville, né? Para que a cidade, digamos assim, como tudo, ela volte a ser ou venha a ser autossustentável ou, quem sabe, até rede sustentável. Nesse sentido que eu acho que, realmente, Samara, essa história de se pensar, né, quando ele está pensando em sistemas financeiros, monetários, pensar o blockchain, pensar outras tecnologias, pensar criptomoedas, tem tudo a ver, porque você vai começar a fazer da Auroville uma cidade planetária, de fato, né? uma cidade apropriada por toda e qualquer pessoa, não só aquelas pessoas que estão vivendo aí, né? Ou que passam por aí ou que vão visitar como turistas, né? Então, eu não sei se ele tem claro isso para ele. Quer dizer, eu posso contextualizar isso para ele? Mas eu queria só... Fala para ele e depois eu dou a minha opinião. Bem, cara, você vê, como você colocou toda a sua pesquisa e sua vida lá, eu estou entendendo que o principal princípio que estamos falando, quando eu primeiro me perguntava, que eu tenho que perguntar, ok, ainda ainda vive, e o povo, 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 como você, por exemplo, se sentiu em você, não? Mas o que eu estou pensando aqui uh thinking about is that uh autoville at in this half century became uh uh a type of of place that you 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 can is a place that you can go to live like uh uh like a a monastery or things like that that you you can spend your life there uh in cohesion with your own values uh with the values of the of the proposal of this city of autoville but it's 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 more uh a terrain concern it's more something related to the people that are still there are still are living there or or go as tourists there or go as as researchers there that like it like you uh to to learn something or to share something that you learn you see but you see in a sense as a city that's that's related to all the planets uh as a universal city as a city of the down where 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 people can look at it and see as a reference to to think new social technologies think new ways of living in this planet it seems that autoville came to a point that uh it's 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 striving to 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 uh remain existing as 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 meaningful for the people all over the world for the people of other countries uh in the sense that uh uh the the economy autoville is still very local very territorial and uh in this sense your research that is related to new economies uh it's very interesting because you see when we talk about blockchain and cryptocurrencies we're talking about something that any people any person in this entire planet can can be related to uh through technology and uh through uh through the 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 value propose uh that this currency or can allow to people to 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 feel it to to live it you see and uh that's it uh i i i try to contextualize i try to make a contest of what i i'm i said portuguese but i have to say to you my english today is very shitty uh yes it's very shitty man there's there's a more fluid but now is very shitty uh so that's it if you want samara to complement with other things that i said in portuguese um yeah one thing uh i think one thing he was talking about earlier is that uh maybe the feeling he gets is that the thinking is still very local and creek occurrences could be a way of actually making that like a humanity project because it's one way i mean digitalization as well would be one way of connecting to like people who are in other places not just the territory and i think i don't know that's uh that was a question but yeah i agree with what you said and i came here i had the same intentions as well but you see whenever you go to a place you need to first conform to the norms of the place yes people have been living for like around 40 years and they are digitally not savvy they are digitally kind of backward i would say and just in order to get a balance with the old generation and people who are coming right now with the seed that is being planted and they can cap that maybe in another 10 years maybe so the economy gets completely digitized and the global base has been established yeah yeah he's still speaking you're still speaking very very low very low my friend yeah you can't help guys take this one more lightness 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 then he is saying is yes he also he says that he agrees with that of the fact that there is still a thinking about local he thinks that a bit of a little bit though and he thinks that a little bit is still a little bit retrograde in some aspects specifically connected to technology but he says like it when you come to work in a place like this you need to have to also have to be meeting a community that já tá aqui há 40 anos 50 anos né então é tem uma coisa que é também você se adaptar o que está acontecendo e as pessoas irem trazendo também novas possibilidades é ele gostaria muito de ver isso acontecer de fato é as coisas serem um pouco mais digitalizadas para ter uma conexão com pessoas que não estão aqui e nas outras conversas que eu tive surgiu muito isso mesmo né então é outras duas pessoas que eu conversei que estão pesquisando sobre sobre esses assuntos de novas economias e tal eles falam que tem uma resistência muito grande aqui a digitalização de forma geral tecnologia então é isso começou muito com uma comunidade hippie né nos anos 70 foram muitos hippies que vieram para cá e ela fala que ainda tem uma questão ali de resistência a se falar sobre dinheiro e sobre tecnologia como se fossem coisas então é tem uma resistência muito grande a qualquer proposta e já teve inclusive outras propostas de mudar o sistema que eles têm que esse sistema de cartão para repensar né é a forma de fluxo interno é mas enfim tem 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 uma resistência à digitalização é e a mudança também porque eles acham assim que se você pode colocar qualquer outro sistema no lugar que possa é que não seja ideal que não esteja muito alinhado com os ideais da fundação eles acham que é uma perda de tempo é melhor manter como tá né então tem tem tido um esforço de outras frentes assim tentar digitalizar as coisas de forma geral né não só a parte financeira fala Marquinhos eu acho que Marquinhos quer falar alguma coisa e diga lá e eu queria se Marquinhos não quiser falar eu queria fazer um comentário assim né do sobre essa resistência do com a tecnologia eu sinto também aqui falando no nosso contexto da uma resistência também né nesse sentido a gente ainda a gente vem trabalhando isso em nós né e aqui dentro da estação experimental já mais de um ano é em outras iniciativas que eu participo também participei a gente viu bastante isso e conviveu bastante com isso e eu acho que o sentido que é um sentido bacana da coisa acho que pelo menos eu tenho me aberto para fazer isso é permitir mais né me relacionar mais com essa tecnologia ver que forma isso pode ser benéfica para nós humanos né para nossa humanidade e aplicar isso né e começa a se abrir realmente para isso criar a partir disso então na verdade era só fazer esse comentário aí você pode traduzir para ele dessa desse trabalho que é um trabalho contínuo né de se abrir se relacionar a ver pesquisar explorar mas você diz mais no sentido de quer dizer no sentido que isso é uma decisão como uma decisão pessoal né de se abrir para isso então é nesse sentido que você tá falando 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 no sentido pessoal mas eu também vejo que essa resistência que ele relatou aí em Auroville ela não é só dessa comunidade Auroville ela é uma resistência que algo novo né ao novo mesmo então eu vejo isso mais generalizado não só não só em mim e não só em Auroville mas é algo mais generalizado e aí eu no meu comentário que eu tenho feito né que eu tenho proposto a fazer é trabalhar isso né trabalhar essa abertura para o novo e de que forma isso pode ser feito sabe investigar de que forma isso pode ser feito na verdade eu acho isso muito importante eu acho isso muito muito importante e eu acho isso de uma servente incrível para os nossos propósitos como humanidade bacana tô traduzindo aqui para para ele mas se alguém quiser falar alguma coisa e já tem ideia de usar é fica difícil é quando Samara tava indo eu tinha justamente tinha acabado de ler um artigo falando dessa cidade assim né e aí a o vini até fez uma associação até muito boa porque também estou eu sou inscrito na como membro lá do bando né é assim uma coisa que vem a tempos assim pensando como chegar lá e o que fazer lá né na verdade foi na na Ásia que me apresentaram uma galera alemã né e eu tinha apresentado um projeto teatral em céu aberto os caras ficaram hiper loucos com a estrutura que eu tava pensando na né com isso né os caras pô amendoeira se precisar de mim tem contato vamos fazer vamos produzir aí um menino falou né pô a gente podia fazer isso lá no bando não tal e tal não sei o que né aí eu mandei eu fiquei curioso e fiquei meio assim né tipo eu falei mas por que que se fechar né porque que você tem uma proposta inicial e depois ela vai se reduzindo mas é uma coisa natural né mas por que se fechar né porque que acaba entrando todo nesse processo de novo de recuar para novas tentativas né para novas experiências porque a gente só vai saber se a experiência é válido ou não experimentando né fora disso a gente só fica né racionalizando se há ou não a possibilidade não sei assim mas eu fiquei muito curioso com isso tudo aí cara deve ser uma ebulição de coisas aí nessa cidade aí as pessoas tentando fazer desenvolver e como é que as pessoas fazem para para elas se estabelecerem elas chegam aí aí elas ficam em um ano e um ano é elaborado um smart contract para ela tá ali aí tem esse custo básico que tem que ser gerado é isso como é que é isso eu vou deixar ele responder depois do complemento tá he was asking how it is that one gets to live here and what is the process and do you have to work for a year and there's some sort of contract how does it work so yeah there is a process here there is a process here and uh so there are three statuses i think four or five statuses there is this guest there is volunteer there's newcomer there is uh an Auroville and friends of Auroville a spouse of Auroville and a few more statuses like that so basically if you're coming here to visit and to just to see around for a few days or a few weeks then you can take the guest status and if you really wanted to you know experience Auroville then you take the volunteer status that means you will have to spend at least a few hours maybe four or five hours per day in any of the units or no any of the activities that are going on in Auroville so that you get to get hands-on experience in what is really happening so and put yourself there and so this is volunteer status and after that after a few months of volunteering if you really feel that you know you really wanted to be in this place live in this place and then you know give your life to this process then you know you apply for being a newcomer this is like one year period where you will have to you know work and at the same time find your rhythm in the community so that you know you feel harmonious and the community is all you know set for you to ingest you into its processes so this is a one year process after this one year if you for many people it will be difficult because there are lots of nationalities living here together there are no various difficulties also there in despite of all that if you really feel okay you are a part of this community then you become an Auroville and that means like you know you become one of the community you get a space to live and you take part in any of the activities that are happening or if you have any calling or you know if you have anything that you wanted to contribute to the community then you can take it forward and then bring it to fruition and and you know so this is a really open space at the same time a very challenging space as well and so yeah so these and another status is friends of Auroville that means if you really if you don't want to live all an entire year here or you know at least nine to ten months here but you would really like to become part of the community in and out then you apply for friends of Auroville that means you can have a place here but at the same time you will have to you know you can do your outside activities as well after the one year this is it what the person's choice to stay or not or is there some kind of approval from the community yeah approval from the community is there okay so he said that here there are several different statuses that you can have one one is the visitant that is my case but you have also the visitant that comes here just for one day there's people who come here just to take a circulate and there's a visitant that you can go for the time you want in fact but when you are registered in one one of the houses here in one of the houses generally are houses of people or casinhas that people build for visitors if you are hosped here they have different access to some things this card for example you can only have if you are hosped here so you have the status of visitant you have the status of volunteer the volunteer he has to be at least three months and work he has to dedicate to some activity that is happening here at least four or five hours and you have the people who call newcomers that are people who want to become, in fact, people who want to become here to be a place and they pass them for a year they keep here trying to establish themselves and see if they are in fact they want to be here after this year they take a decision both by the person as the community if they are in fact they will become a morator and they call them the auroville who live here who live here and there is another status that are the friends of auroville are people who want to go and go and go here they pass them some months here and others out there and they can have other activities he said that here there is a big open but at the same time it's very challenging to live here because in fact you are responsible you are responsible for everything you are responsible for your subsistence here your house you have to be able to build a lot of people this is I'm talking from other conversations a lot of people they either they come with some support finance to build a house or they have difficulty to build a house and they need a certain support of other people here there are some unities that are responsible for this so there is a unit for example that I visited today that is of architecture and they are trying to develop methods of construction that are cheap and with materials that they have here in the region so they are rescuing some forms of construction here from the area with adobe or with bar so there are experiments very interesting there is even a house that is all made of material reciclable they are also using rest of other construction that would be dirt and they are misturating to form like a stone like a stone more sustainable because they are reutilizing these materials so the question of the house has a certain deficit what is dream weaving? there are a lot of activities that go on I am really not aware of what is this dream weaving I think they have given the details there I am not aware of this I also didn't hear anything about this he said he said he did not know what is this I also did not there is the cafe's dream dreamers cafe there is a cafe here called dreamers cafe I don't know what I am understanding it would be a space to talk about this but I did not see anything any type of activity here there are many activities at the same time there is not what I had imagined I think I read there was a guy I think it was in the Orient Médio I don't remember where he was doing reconstructions I think it was in Syria he was doing reconstructions at home and with the 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 to the 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 years the the Ok, então como é o Matrimandir, se você realmente diz, eu quero dizer... É isso que vocês estão vendo aí, se chama Matrimandir, que é uma construção simbólica que tem aqui bem no centro da cidade, é um local de meditação. Aí ele vai contar um pouquinho. Vocês estão conhecidos da flor da vida, da fruta da vida e dessas geometrias segredas? Eles conhecem a ideia de geometria sagrada, flor da vida, flor da vida. Sim, basicamente, esse espaço é construído por esses princípios de geometria. Então, se você ver o espaço, dentro, no centro, tem uma sala de meditação, onde as pessoas vão se concentrar e estão. E esse é o cristal que está lá, onde a luz do céu passa como uma briga, de cima, de cima, e no centro é esse cristal. E, quando a luz do céu, a luz do céu é iluminada por a luz que vem. Você vê, é como a espinal corda. Como a espinal corda é o centro do corpo, ou algo que vem. A luz do céu é o centro do principal, ou algo que vem. E o enteredo é o princípio, o princípio, o principal é o princípio de geometria segreda. O princípio de geometria segreda é criado no espaço e no centro do구. E a Mãe... A luz, ela entra verticalmente, assim, certinho, e ela bate nessa bola de vida e ela ilumina essa sala de meditação. E ela passa por essa bola aí, que é essa imagem, e ela vai pra uma bolinha menor lá, que é no andar de baixo também. Então, isso é uma referência à espinha dorsal, né? Como se fosse a espinha dorsal humana também, esse pensamento tá aí na construção desse espaço. Parece uma... é bem louco ali, parece realmente um cenário de filme de ficção científica. É bem impressionante ali dentro. Embaixo, né? Dentro da geodésica, né? O que que reveste essas geodésicas, Samar? É, tá. Só vou completar o que ele falou aqui, que a ideia... A Matrimandir é a alma da cidade, né? Então, tem todo um planejamento, já foi feito um planejamento arquitetônico, nem todo ele tá completo. Só alguns pedaços são completos. Essa estrutura, ela é revestida por essas formas circulares, elas são placas de folhas de ouro e tem vidro dos dois lados. Então, é como se fosse um vidro prensado. São pequenas plaquinhas de folhas de ouro prensada no vidro. Então, eles dizem... falaram que, enfim, é uma ajuda na questão de manutenção da limpeza, né? Da manutenção pra um tempo mais longo. E também, assim, não atrai pessoas que querem roubar, né? Porque uma vez que você quebra, não vai... você não vai conseguir tirar nada, porque vai quebrar tudo, né? Entendi. Merda, cara. Porque os pirata aí, assombrado, é isso? A cidade é aberta, né? Então... Entendi. Entendi. Oi, você sabe o que eu tenho impressionado em ir olhando essa construção? Tudo bom, gente? Desculpa aí, eu... Eu cheguei na carga, pelo amor. Ficou chegando, meu irmão. Como a gente vem resgatando a partir de uma perspectiva para a realidade, para as relações, e além desse resgate, a nossa ancestralidade, como a arquitetura também tem buscado, sei lá, trazer essas referências ancestrais também, né? Então, me lembra muito algumas construções incas, enfim. Engraçado que esse trabalho, a Samara dizendo ali, eu lembro de uma coisa interessante, quando eu era mais garoto, eu já vi uma historinha de arrepentido com os amigos, e uma dessas historinhas, tinha uma caverna que tinha uma arquitetura, né? Dentro da nossa abstração ali, dentro da nossa estrutura, tinha uma arquitetura bem parecida, né? Foi uma esfera que eliminava lá no local. É interessante. Muito obrigado por compartilhar isso conosco, Samara. Estou pensando bom. O Guga está querendo falar alguma coisa, Guga, manda ver. Não, estou querendo, assim, não, estou pensando só para contextualizar. Ah, eu estava pensando sobre o que nós estamos pesquisando aqui, como um grupo, como uma rede de pessoas, e a diferença entre a nossa concepção de possibilidades de interação econômica, como um tipo de Karma Yoga, né? Eu vou dizer que nós estamos considerando que se o que você presume de ser a relação econômica é sane, é livre de explotação ou, digamos, imbalanças relacionadas, você pode realmente ajudar a frear pessoas em uma maneira que não é realmente religiosa, mas que leva a mais liberdade, e isso é o que nós estamos pensando, principalmente, sobre isso. Então, eu acho que a concepção de relação econômica é mediada por cripto-currença, ou outros meios que não são controlados de estado-centralizados, pode levar a frear pessoas de algumas restrições, de algumas restrições que são realmente, eu diria, espiritualmente restrições, assim, então, nós estamos tomando a ideia de que a economia, em uma plataforma equilibrada, pode ser muito liberada, e, então, você sabe, eu estava tomando isso, eu vi que você precisa ter um cidadão ouroviliano para participar em uma economia ouroviliana, o que é bem, você sabe, é só um sistema que está trabalhando lá, e vocês já estão desempenhando grandes coisas, você sabe, é um templo bonito e uma comunidade bonita. Mas, aqui no Brasil, eu acho que nós somos, porque nós somos um mundo novo, você sabe, nós ainda não temos muito espaço para nos manter, então, nós estamos pesquisando em diferentes direções, você sabe, e... Ientscham emジócio... Estão me ouvindo um negócio aqui, mãe, tchau, depois eu li. Oi, alô? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo. Ah, e... então então eu queria que você tentejamos, tentamos tentar fazer essa distinção entre o que estamos estamos tentando fazer com as relações econômicas e o que acontece lá, Se alguém tem alguma coisa para dizer sobre isso, isso é minha perspectiva sobre o que eu estou ouvindo aqui. Sim, então eu gostaria de saber o que é sua abordagem e o que foi sua pesquisa na essa de-centralização da sociedade? Bom, neste sentido, eu acho que Vinicius tem muito a dizer sobre isso, porque nós estamos fazendo um abençoamento, um abençoamento, como dizer, em cripto-curreções, como usar as tecnologias da blockchain para criar cripto-curreções que nos ajudam a criar infraestruturas que são sustentáveis, como gerente eletrônica ou alimentos que são sustentáveis, e isso seria algo que... ...mãe de pessoas, para criar um network que não é realmente bound to our government's currency, ou, como eu diria, fiduciário, e federal-held currency. Então, isso permitirá pessoas desenvolver economic comunidades com o dinheiro e serviço de dinheiro e serviço de serviço que são mais distribuidores. E aí? Isso é uma coisa. Mas eu acho que Vinicius... ...can eu ver algum tipo de paper ou algo que você tem escrito? Sim, sim, você... O tipo de research que nós fazemos, The type of exploring that we do is related not to any type of academy, any type of a conventional way of studying and researching things, any subject, you see? And what we do is related to the experience of learning with each other in an interactive and a convivialistic way, a way that we can learn with each other our perspectives, our ways of life, the things that we carry with us that are inherent of our nature, of our culture, of our way of being in this planet and being with others, you see? So, because we understand that there is a new reality that is emerging, planetary, and this new reality, we call it glocal age, you see? It's a glocal age, you see? We're not only more local people, local fellows with local histories. Yes, our roots are local, our territorial, you see, in terms of civilization. But we evolved. We're now people, we are a species that fills the planet in a planetary scale. And at the same time, we feel each other in a molecular scale. We feel, so we have this quantum, quantum perception of things now, you see? This quantum perception that we, where we work in a microscopic, in a molecular way, in an atomic way, our day-to-day lives, but we are connected to the whole, to the planet, of course, to the solar system and to the cosmos, if you like, in many ways, many ways. So, we're not only bounded by the things that we've already done as species until now. We understand our cluster. We are not a group, okay? We're not a team. We're not an organization. We're not an institution. We're not an NGO. We're a cluster of people that are really striving to understand the ways of being on this planet, related to the abundance, not to scarcity, you see? Without the territorial boundaries, without the thing that says that you're Indian and I'm Brazilian, you see? I think that you're a human being as I am. We have language issues. We have language. I speak English because English is the main language that we can communicate, but we could speak Spiranto. We could speak any type of other language, you see? We could try to make the things different from the way that things still are nowadays. In this sense, I understand that Auroville was founded by this esteem, by this DNA, to understand human unity, to understand that we are one, okay? But we have differences, and these differences make us evolve as a species. And the thing that I'm very critical about Auroville is that it's still a macro-narrative, you see? It's still a big narrative. As Jack Fresno, as I was showing here, had this big, big narrative that the human civilization, this planet, has to evolve, has to evolve as a whole, as a big wave, you see? We, as become, every place become Auroville. Every place become Auroville. But in Jack Fresno's insights, vision, it has to be related to technology. So, artificial intelligence and all types of technologies would serve humankind, would serve our species, you see? That element is not present in Auroville's culture. But it has, you have other people in the world thinking of this, and it's only that, or certain people are thinking on a macro scale, on a big narrative. And we here, we understand that the wealth, we understand that the transformation is really by the people, between the people, in between people, in a network-wise way. You see, where we can give life to new micro-realities, global micro-realities that can be shared with everyone, in terms of infrastructure, social structure, and things like that. I don't know if I made myself understand for you, and somebody can help me in this way, but that's what we're doing, man. We're researching ourselves, we're researching our experiences, we're researching ourselves on a molecular scale, you see? To understand that we can be on this planet with other human beings like you, and in various ways. We can rethink all the, all the, all the, all that we, 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 we understand as, as rich, richnesses, in another way. Not only, only one way, you see, like Jack Fresno's, or like Auroville, but it's very interesting that Auroville still exists. No, I think I agree with whatever you say, but my only concern is implementation, bringing it to implementation. If you see, cryptocurrency as a system is, I mean, what we really need right now, but there are downfalls to it as well. And one of the major downfalls is, it becomes yet another gamble, just like, you know, the stock market. And it, bringing it down to the level of everyday reality becomes an issue here. So, so, so these are the things that, you know, I mean, my present concerns are how to bring these concepts down to everyday reality so that people can use them and at the same time benefit from its existence. It's a question here, that is, like, of, I'll go back to what he said. It's, like, one of the concerns of his, of actually, is, you know, the implementation, because there's people here, there's things happening. tá falando como é que de fato isso vai ser implementado e se vai ser algum tipo uma uma aposta muito arriscada né implementar o como como o criptomoedas então é uma questão aqui é mas assim de forma geral eu acho que eu senti assim conversando com as pessoas é que tem de fato esses escritos né quando você fala de macronarrativa tem de fato os escritos do guru e da e dessa outra francesa que ele chama e então eu acho uma coisa bem esquisita que assim você vai em todos os lugares tem a foto dela se tudo que a cansa se olha tem a foto dela olhando pra você assim quase como enfim acho que é uma é uma lembrança da não só da pessoa mas eles eles falam que essas duas pessoas eram como se fosse uma encarnação espiritual né então traz alguns valores espirituais também para você se lembrar é desses valores que eles trouxeram então aqui a cidade por exemplo ela tem é tem vários escritos tem alguns livros tem tem quatro principais na fundação tem quatro três quatro princípios né então é o charter eu não sei muito como é que como traduzir isso mas são quatro quatro princípios da cidade tem também 12 qualidades então a ao redor dessa daquela matrimandita tem 12 pétalas cada uma dessas pétalas são os 12 qualidades então é tem muita coisa escrita que as pessoas vão tentando seguir né a o guru ele na verdade faleceu bem antes de a ouroville ser criado ele faleceu anos 50 mas ele tinha muitos escritos ele conversava muito com a mãe né tem a fotinho deles ali na página anterior tem a foto dos dois assim velhinhos ele ele na verdade é isso ele é um visionário ele falava muito dessa questão espiritual e quem foi a fundadora mesmo da cidade essa criança a francesa que a mãe é então na verdade a foto dela é que tá em todos os lugares é então tem esses escritos as pessoas ficam tentando estudar e ver como é que recuperam porque de certa forma eu acho que as coisas foram meio que saindo de do caminho sabe eles falam muito que no início você tinha um e as pessoas vieram para cá não tinha nada que é muito quente não tinha árvore não tinha sombra então assim as dias as pessoas vieram mesmo com um sonho né de construir algo é muito relevante é até hoje para você se mudar para cá isso demanda um esforço né quem vem de fato é tá fim de construir algo maior mas a com é essa quantidade de turistas que começou a surgir é eles começaram a sentir uma certa pressão né de de para se manter aqui é inclusive tem um dos um dos grandes problemas aqui é que as terras não são eles não não pertencem à fundação ouroville né então é agora que a floreia já tem uma flora já tem uma área enorme reflorestada por exemplo acho que ano passado teve um resort que comprou uma das terras que era idealmente destinada a uma da faz parte do projeto original de ouroville então eles estão com uma certa é demanda local que é comprar as terras de fato eles precisam de dinheiro para isso né então isso é uma questão quer dizer tem essa questão das terras tem essa questão dos outros negócios que foram surgindo né das pressões que eles falam externas é a minha sensação é que deu deu uma certa desviada assim do propósito né então a maioria das das pessoas aqui quando eu vou conversar ou visitar estão oferecendo alguma coisa que você tem que pagar então é o pessoal que faz pesquisa de instrumento tá vendendo instrumento tem um cara que faz pesquisas sobre saúde e alimentação e ele também na verdade ele abre assim para você ir lá conversar mas depois ele vai tenta te oferecer uma consulta paga né então é uma relação aí é as pessoas estão sentindo que está desequilibrada tem por isso que tem surgido muito grupo para tentar discutir como é que de fato esses princípios originais da da cidade podem se manter aqui foi a impressão que eu tive eu posso ter emitido da melhor forma possível mas escutando para mim foi isso né ela se desviou e se desviou e o que mais caracterizou esse desvio para mim é justamente a rigidez do processo porque a a cidade alemã no pensamento até de uma tais né assim né ou quer dizer de uma república semienarquista sei lá assim né porque a filosofia da tais ela de um de uma outra pegada né mas eu acho que tá é válido ainda né tanto é que as pessoas estão fazendo as suas reflexões e elas estão tentando tomar a direção que seria natural do espaço tal deve ser uma convivência incrível tá tá junto com essas pessoas aí desenvolvendo suas coisas né o que eu queria saber também essa é se você pudesse em algum momento fazer analogia de bangkok e você saiu de bangkok e voltou para índia e da índia você voltar para índia você deve ter ido direto para aí né aí você fazer um paralelo dessas duas desses dois ambientes dessas duas localidades se for impossível se não foi invasivo né peraí deixa deixa eu perguntar uma coisa antes do aquilo que ele falou porque senão eu acho que ia esquecer falou que existe um comércio aí né de pessoas que vendem alguma coisa aí e se sustentar em que moeda é isso e se existe mesmo alguma diferença morar aí o sistema financeiro a troca entre as pessoas é diferente ou é baseado no mesmo sistema nossa sociedade que é uma moeda de troca ou existe outros ou outro tipo de troca que faz você realmente a diferença entre estar aí e estar numa cidade comum ok vou jogar pergunta pra ele tá she was asking what it is what kind of exchanges we have here so she knows there are some people that produce things and then they sell things if it is similar to how we do it in cities or eat on also if there are other kinds of exchange that people do among themselves um besides regular currency what are the differences of living in a city in that sense in that sense right now in the present reality right now there's not much of a difference but they have a system called a portos which is for all which is like they operate a cooperative where people and units which are producing uh stuff gives them at cost price or less than gross cost price without keeping any profit for the uh people who are living in the city so there's not much profit involved for the products that are produced in horrible but there are so many items that come from the outside world into horrible also so for that you know there is still this uh uh thing of profit that is there because of the the outside influences and that is what which we are trying to overcome right now with uh building a better economy então ele falou que para ele não tem tanta diferença que tem um né viver numa cidade viver aqui nas relações humanas mas ele citou esse esse sistema que é o potos que eu falei um pouquinho no início né que é o esse esse mercado que você é você 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 compra as coisas a preço a preço a compra né você é um cooperativo você paga uma mensalidade você pega o que você precisa todo mês e é um o preço que é na contabilidade lá seria um preço de de custo o as coisas que são produzidas aqui já são diferentes né porque você tem outras outras relações mas o que vem de fora não tem muito jeito que eles estão comprando de fora isso é uma uma questão que outras pessoas levantaram também porque eles dizem que muito das coisas que eles precisam não são produzidas aqui comida sim grande parte da do que é do que se come aqui é produzido tem várias é fazendas na várias hortas é que 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 produzem comida tanto para vender nas nos cafés deles quanto para para abastecer outros restaurantes aqui é mas tem alguns sistemas específicos e eles estão experimentando tem experimentado muitas coisas esse potos já tá desde o início a outra coisa que já tá desde o início é uma coisa que eles chamam de cozinha solar e a cozinha solar enfim é uma cozinha de não how many people they feed in the solar kitchen então ele acha que são mais ou menos duas pessoas duas mil pessoas por dia que comem nessa cozinha então a cozinha toda abastecida por energia solar aliás a maioria aqui é energia solar é tudo independente né e vem também de maior parte do que é produzido ali é plantado aqui mesmo essa cozinha e essa ideia de que você tem a pelo menos a comida garantida para todo mundo ela tá desde o início da fundação e no início de fato era para todo mundo qualquer pessoa que chegasse aqui poderia comer mas agora você precisa ter esse cartão então eu acho que por conta desse influxo muito grande de turistas eles tiveram que dar uma certa limitada né então eu vejo que isso é uma uma questão conceitual aqui para eles que é o seguinte como é que você faz né tem um monte de gente querendo vir mas ao mesmo tempo abrindo tudo totalmente eles não não conseguiram fazer funcionar então essa cozinha ela é isso é meio que onde todo mundo vai comer na hora do almoço principalmente mas você precisa ter o cartão ou seja você precisa pelo menos estar hospedado aqui né um visitante que passa um dia não pode e tem outras iniciativas também por exemplo uma que eles chamam de biblioteca de coisas que é uma uma iniciativa que é uma uma iniciativa um pouco mais recente que é basicamente isso é uma sala que tem um monte de objetos e você vai você pega utiliza e devolve né tem também uma outra iniciativa chamada Nandini 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 é como se fosse um centro também é funciona como uma cooperativa que já é um centro de serviços e também qualquer coisa que você quiser compartilhar ou quiser pegar você pode ir lá por exemplo tem muitas roupas tem vários serviços que você pode acessar só sendo parte da cooperativa agora essas cooperativas a maioria são o que eu achei curioso é que elas são por contribuição financeira né não por contribuição de outras formas mas enfim tem agora eles estão criando também a outra pessoa que eu conheci hoje a gente está criando um sistema de transporte compartilhado que não tem então aqui não é tão perto assim para ir de bicicleta ok você vai 20 minutos você chega em qualquer lugar aqui mas andando já já é um tempo não considerável então assim não tem você tem que alugar uma bicicleta não tem nada de compartilhamento de bicicleta de moto todo mundo tem moto aqui né e parece que eles estão criando isso agora também e alugar seria em dinheiro o que que rola na Índia é então algumas iniciativas principalmente as que são nas áreas que os turistas vão hoje já se pode utilizar dinheiro parece que antigamente não era era só com cartão maybe eu acho que ele vai saber do you know like um because now in some areas we can pay in cash and the others you have to use our card in the past was it only how was it in the past like the past so this whole card system came around 86 so before our card in order card was recent i mean they digitized it before that used a system called prosperity where each household will get a particular set of items for a week of their okay so they do their living for that and then after that they get the next week's thing it's called prosperity system okay and that was until 80 something yeah after that they crashed and then the system crashed tá então assim tem várias experiências aqui cada hora ouço uma diferente essa aqui que ele falou que até nos anos 80 tinha uma um o que eles chamavam de sistema da prosperidade então todo mundo que morava aqui recebia uma acontece uma caixa com os itens necessários mínimos para pessoa viver por uma semana e cada semana eles recebiam mas nos anos 80 meio que quebrou o sistema não funcionou mais é eu já ouvi falar também de um outro sistema que tinha bem no início que era do envelope então você tinha envelopes para para várias diferentes aplicações né então a pessoa ela colocava dinheiro para onde ela queria que aquilo é a contribuição para onde ela queria que a contribuição dela fosse né então hoje aqui é dizer o seguinte que tem todo mundo recebe um se você não produz o suficiente né você recebe um valor mensal para gastar então é todo mundo tem um mínimo coberto né mas também ao mesmo tempo todo mundo é responsável por gerar né que também riqueza para a comunidade inclusive tem tem muitas uma coisa que o vinicius falou mais cedo que era do disso aqui ser sustentado pelos turistas não é bem por aí é aqui tem unidades de negócio né e elas são é essas unidades na verdade elas produzem elas fazem consultoria fazem tem tem desenvolveram tecnologias então são empresas mesmo que que recebem dinheiro pelos serviços e e todo mundo que está gerando alguma coisa que faz uma contribuição para esse fundo coletivo os negócios é de entre 33 e 56 por cento do que eles já da arrecadação deles vai para esse fundo coletivo então tem uma é claro que os turistas trazem muito dinheiro mas assim eu não sinto que é uma que que é o assim as pessoas até nem gostam tanto de turista é claro que precisam quem trabalha com isso obviamente precisam dos turistas mas tem muita gente é tem muita gente aqui que eu acho que preferiria que não tivesse tanto turista assim é um pouco avesso porque também é muita gente né e eu tô vendo aqui que o vinicius mandou alguma uma coisa uma enfim essas são algumas acho que são isso aí são eu acho que são os o que como ser um auroviliano né uma são alguns desses documentos né aqui não tem propriedade privada né tudo que mesmo quando você constrói uma casa mesmo que você tenha os seus fundos próprios né você traga o seu dinheiro você construiu uma casa essa casa não é sua essa casa é da na verdade a gente fala que a casa da humanidade é na prática isso vira parte dessa fundação seria a propriedade da fundação e a fundação pertence à humanidade né então é isso que eles falam e essa questão ontem conversando com a com a é da nish que é a pessoa que eu conversei ontem que na verdade eu conheci ele agora assim cinco minutos antes da da nossa conversa ela tava falando ontem que essa é uma das dificuldades né porque ela fala que o sistema financeiro todo ele é pensa de forma geral né ele é pensado a partir da propriedade né e como é que você faz quando você não tem propriedade porque você não pode fazer empréstimo né então ela fala que assim eles ela o grupo que ela tá ela especificamente está estudando é de fato repensar o sistema financeiro como um todo porque os princípios do sistema financeiro como a gente conhece não funcionam aqui por conta principalmente essa questão da propriedade né não existe propriedade aqui então é uma realmente tem que repensar do né totalmente mas fala vini que você vai falar não o que eu ia dizer é o seguinte é a gente percebe nitidamente que já existe um descolamento entre os mandamentos da mãe né é eu achei muito interessante essa coisa de colocar da mother quer dizer com t maiúsculo né da mother a mãe quer dizer então e aí a referência é a é com relação à fundadora né não é com relação à terra gaia né então você tá falando a fundadora é mas existe uma quer dizer eu também sinto um pouco isso que eu acho estranho ter muita foto mas é eu 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 acho que existe um entendimento de que ela na verdade é como se fosse um canal espiritual para sabe para para a consciência tem uma na verdade a gente fala tem um duplo sentido é tem um canal Samara que eu tô percebendo tem um canal que de fato inicialmente deveria ser até porque até onde eu entendo a mãe né a Mirra ela desenvolveu toda uma uma técnica de yoga é chamada yoga integral acho que o o nosso querido Guga deve conhecer isso é na verdade foi o outro né foi o 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 guru dela né e ela e ela desenvolveu isso quando ela abriu um 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 ela abriu um ashram na década de 20 sozinha 30 não ele que abriu o ashram e ela quer dizer veio como discípula né e ela desenvolveu é isso ah então tá bom entendi não o ashram já tava aqui quando ela veio então começou com esse ashram aí e ela quer dizer eles se conheceram eles eles dizem que eles eram uma 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 parceria espiritual né complemento complementaridades né tinha complementaridade espiritual então ela veio pra pra ficar aqui e a partir desse ashram é que se construiu a a cidade então a cidade de Auroville é que assim foi ela que é impulsionou né entendi e aí ela pega obviamente os preceitos né do que ela 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 se apropriou com relação ao ao seri é Aurobindo né e materializa isso numa forma de uma vila né porque ela era francesa né Samara e então e eu acho que ela traz essa coisa europeia da formação de vila né da formação de uma vila que sabe galera assim existe um conceito muito diferente de vila pra cidade né a vila pressupõe convivência né a cidade nem tanto né a cidade que nós entendemos hoje ela é toda baseada na coexistência né não baseada na no convívio então quando ela chama de de Auroville né vila do auro quer dizer ela tá fazendo uma referência direta ao guru né a esse guru indiano e e os preceitos da yoga da yoga integral etc tal que é viver o divino né viver o divino aqui na terra aqui no planeta é interessante sabe Samara é que assim são preceitos espiritualistas mas não necessariamente religiosos mas fica mas dá pra sentir um quê de religiosidade aí não dá não bom no que eles falam não porque assim quando você vai ver de fato tem várias exposições aqui eles falam exatamente sobre a eles falam muito sobre não existir uma religiosidade porque quando eles assim quando falam sobre o divino é uma é um conceito que cada um pode ter o seu e eles falam muito da busca pessoal pela verdade o que quer que seja verdade então é eu acho que na fala não tem muito não tem tanto inclusive eles falam muito de física de átomos assim da gente viver o que né o que de fato é essa vida aqui mas a forma eu não sei se a forma como as pessoas levaram isso pra frente é que tem um quê né de tem um quê que é isso que é essa coisa de ter foto por todo canto pra mim tem um tem um quê que lembra um pouco atitude né práticas religiosas mas eles são muito enfáticos é e algumas pessoas aqui falam bastante sobre isso e não e garantir que aqui não não tem nenhum tipo de religião que as religiões não sejam manifestadas como um todo né é porque veja como a proposta essencialmente é ser uma cidade universalista né de amanhecer obviamente teria estar aberta pra todo tipo de acolhida né pra todo tipo de acolhida pra todo tipo de devir não é isso agora o que eu acho interessante sabe Samara é o fato de que existe uma estrutura organizacional né existe uma fundação é efetivamente que gere toda a parada né tem uma hierarquia aí tem a fundação Auroville tem enfim existe um CEO existe uma pessoa que responde por Auroville né e o tipo de financiamento é então assim o o que eu quero dizer é que assim é existe uma uma busca digamos assim a fundação da cidade uma busca para desenvolvimento espiritual para encontro de várias perspectivas de desenvolvimento espiritual né a cidade tem uma uma constância no sentido acho que ela caiu né galera a cidade tem uma constância no sentido de que a assim uma constância como infraestrutura inclusive existe uma inclusive existe um um foco muito grande não sei se vocês perceberam enquanto fui navegando ali na questão da arquitetura da cidade né a arquitetura da cidade foi pensada para reproduzir o entendimento que nós temos da Via Láctea né uma galáctea espiralada então tem toda uma cultura estética uma cultura ligada a matemática geometria sagrada etc que eu acho muito interessante que relata com sabedoria vezes ancestrais etc mas veja toda essa coisa exterior né toda essa coisa da arquitetura toda essa coisa da proposta de uma vila de grande escala de uma vila cidade vamos dizer assim não de uma cidade estado mas de uma vila cidade é muito interessante conversa muito com o século XIX com as transformações que estavam existindo das resistências que estavam havendo né com relação a se manter uma dinâmica mais uma dinâmica ainda alquímica naturalista enfim de busca de busca de uma vivência ainda correlacionada com a natureza e com outras divindades ou coisa e essa coisa do modernismo né nascendo do cientificismo nascendo da tecnologia nascendo de uma forma grande por exemplo se você for pegar uma coisa correlata com o Auroville o que nós temos nós temos o relato com o Auroville nós temos o projeto do Jack Fresno do Jack Fresno né que é que é essa coisa de que as cidades tinham que se transformar digamos assim em cidades para usufruto comum usando inteligência artificial abolindo completamente qualquer tipo de dinheiro né então existe uma correlação de macro narrativa com relação a iniciativa do Jack Fresno né e existe cara o Burning Man que é a cidade que toma forma todo ano aonde ali existe você queimar uma coisa de tecnologia né você reinventar tecnologicamente a proposta de uma cidade temporal e impermanente e completamente anárquica na sua essência né então assim é interessante verificar que a Auroville foi a precursora né foi precursor nesse sentido ambicioso foi um precursor ambicioso ele está falando de pessoas que nasceram no século XVIII e desenvolveram isso no início do século no início do século na primeira metade né no século XX então eu só compartilho isso com vocês porque eu achei muito interessante fazer essas correlações para a gente poder mastigar e pensar um pouquinho mas eu eu ainda continuo com a dúvida de como não tem a percepção de dentro para fora aquela coisa de né aí a Samara meio que relatou que eles não gostam muito do turista e tal ela já entra em contradição com a sua própria proposta original porque cada segundo da vivência ela já faz do seu valor real né assim dentro da minha percepção não sei se eu vou conseguir ser tão claro do que eu tô pensando nesse momento assim mas um segundo travou as situações sabe e aí você vai fazendo regrinhas porque não funcionou ou porque há uma perspectiva equacional de que isso não vai conseguir isso é uma de uma estranheza assim que eu tô nesse embate agora assim sabe aqui na Ecovilla aqui do do IBC sabe mano como assim ou é ou não é então você vira o clube do bolinha velho porque mano não tem muito pra onde você correr sabe a vida é quase um risco mesmo vamos colocar assim sabe porque mano a gente tem que sair desse ciclo né e aí uma potencialidade daquela como é essa esse lugar onde a Samara tá velho é só olhar pra dentro velho que eles tem eles já tem o básico né não gera nenhuma economia pra gastar sua luz e gerar suas tecnologias né as suas alimentações são ali supridas minimamente então é justamente absorver as coisas que possam não tá ali no cotidiano pra ter a transformação sabe e só o outro pode te trazer isso né porque a gente tem essa coisa do ciclo do ciclo do hábito né você tá ali né e fazer a e e manter a vida orgânica ela intrinsecamente pede um hábito né então pra você manter a horta você tem que estar todo dia lá regando pra você fazer aquilo sabe então é o outro que vai te dar essa esse estalo sabe ele vai te trazer uma coisa que vai te falar assim nossa isso é um segundo cara ou pode levar dez anos também obviamente a gente não pode ser tão rigoroso isso aqui e eu nem tenho essa essa envergadura pra ser rigoroso e taxativo pra uma direção sabe mas isso tá me assustando assim né eu ando meio assustado com isso eu não sei se se é muita ansiedade de mim né ou é uma coisa que tá além de mim sabe mas essa coisa tá me batendo e eu fico assustado assim sabe ou eu enfim é mais ou menos esse negócio que tá me me dando uns ruídos dentro de mim né e aí agora deu espaço de falar mais ou menos então Marquinho é a Auroville foi uma referência é para o que foi a explosão de Eco Village a partir dos anos 80 pra 90 entendeu e também foi uma referência é nos anos 50 60 né em termos de proposta de valor de evolução espiritual etc tal junto com toda a efervescência que você tinha com toda explosão cognitivista que aconteceu né nesse espaço tempo né dos anos 1950 pra 60 finalzinho de 50 pra 60 aqui aqui nesse planeta pelo menos na parte ocidental dele vamos dizer assim mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte é toda essa experimentação que aconteceu toda essa explosão cognitivista possibilitou abrir fissuras né nossa forma de viver nossa forma de compreender e a Auroville foi uma das poucas coisas que de comunidades que surgiram por exemplo as comunidades do Oxo as comunidades baseadas nos preceitos do Cristo Namurte por exemplo se falando do Oriente né especialmente da Índia que prevaleceu até hoje como erou 50 anos de existência quer dizer a gente tá falando de uma infraestrutura né uma puta infraestrutura com uma puta arquitetura agora é um balaio de gato cara uma coisa maluca você tem uma fundação você tem um CEO você tem você tem relação com a ONU você tem a relação diplomática com o país entendeu que eu tô falando então conversa faz interface com o que existe de civilização né e propõe que a evolução na realidade seja espiritual no plano espiritual e no plano de vivência terrena mais espiritualizada entendeu essa que é a essência que eu percebo de Auroville né do que eu conheço e fora do que que a Samara compartilhou aqui com a gente mas obviamente vocês devem ter muito o que falar aí vamos lá eu vejo da mesma forma que você Vini eu acho que a essência é essa o lance é pegar como é que a gente se apropria disso né como é que a gente vivencia isso porque acho que o caso de Auroville ou do IBC tudo isso conversa muito com tudo né conversa com o lance da E2C também com a Estação Experimental eu vejo as dificuldades de um lado e serem a mesma do outro que são as nossas dificuldades né de como é que a gente se apropria dos valores sem depender de um centro como é que a gente fica buscando o centro o tempo inteiro olhando pra fora né buscando referência buscando verdade fora né e não e não integrando as coisas então essas dificuldades pra mim de Auroville ou de da UBC ou de outros lugares os conflitos que emergem e tudo mais é pra mim vem muito desse lugar ainda né o lugar de é sempre buscar algo fora assim sempre tá buscando uma validação sabe saindo mesmo do presente ali da coisa que tá acontecendo ali pra ir buscar a resposta ou sair daquilo pra buscar isso de outra forma que não é que tá acontecendo no momento não é que tá se apresentando né então acho que é o mesmo desafio acho que o desafio na verdade é o desafio humano né em todos esses lugares em todos essas em todas essas localidades diria assim né mas eu vejo por exemplo a proposta do valor de Eurovilho pra mim é claro assim né nesse sentido de ele tem escrito pra você a conexão com o Eurovilho é uma conexão interna né e distante o centro da cidade deles é o Matrimandir lá que é aquela construção do globo né o centro é espiritual né não tem não é manifesto os valores de Eurovilho não são manifestos a essência de Eurovilho não é manifesto então você se conecta com aquilo e aí o problema por exemplo que aparece da de turismo essas coisas todas é o que o Oswaldo numa fala dele falou eu lembro ele tá falando acho que foi na entrevista que ele num papo que ele tava fazendo com o índio que você acaba com essa coisa de você criar referências e tudo mais você acaba fazendo alguns lugares virarem terra aquela terra a ser alcançada vira o troféu sei lá vira o reluz parece o ouro né fica todo mundo querendo ir fica todo mundo querendo ver todo mundo querendo pegar pra se e é mais ou menos o que acontece eu vejo lá né tá em Eurovilho não dá pra pegar isso né não dá pra chegar lá e pegar é você tem razão Felipe na verdade é sempre é sempre a gente quebra essas coisas né eu realmente eu tava muito curiosa em Eurovilho porque eu ouço falar desse lugar onde não rola dinheiro então eu poxa eu preciso saber agora não enxergar o real que tá acontecendo lá seria realmente ir pra esse lugar que você tá falando né de querer projetar um herói um lugar perfeito né mas eu acho super válido assim conhecer essa tentativa sabe porque com essas trocas a gente vai entendendo e percebendo coisas que na verdade é a conclusão que eu cheguei agora que é essa realmente é humano a mudança tá no humano não tá enfim se nós continuarmos sendo desse jeito que a gente é interagindo desse jeito uns com os outros como humanos a gente vai simplesmente reproduzir a mesma coisa em qualquer lugar né a mudança tá na gente realmente mas isso só pra mim essa interação com a Auroville só confirmou isso e foi bem interessante eu tava tava pensando sobre uma coisa aqui o Augusto uma vez tava falando sobre a nossa a nossa necessidade uma bela necessidade uma necessidade artística de manifestação na tridimensionalidade de gerar formas mandálicas né e isso é muito bonito a gente fica sempre buscando essa essa esse controle da tridimensionalidade essa impor sobre a tridimensionalidade é um troço que não cabe nela né e a gente faz essas formas e a gente quer criar umas cidades com estruturas redondas e não sei o que tudo quer dizer que leva a perfeição que tem um centro e tal né e isso assim eu acho que o que a gente tá experienciando hoje é a possibilidade de e os místicos falam nesse troço eu acho um pouco viagem mas assim da gente estar entrando na quinta dimensão quer dizer ou seja a gente tá superando a terceira dimensão e passando assim a gente eu acho que via internet via todas as possibilidades de conexão para materiais né supramateriais a gente consegue fazer conexões que não são necessariamente limitadas a um território a uma uma formatação a uma preocupação do fluxo que vai para um centro a gente já consegue a gente já consegue imaginar certas interações dinamicamente elas elas criam o seu centro e mudam do seu centro e a coisa vai indo e vai rolando né e você não precisa tanto de um de uma estruturação né de uma normatização quer dizer outros comportamentos são possíveis e viáveis e válidos né a mudança de centro ela pode ocorrer em qualquer momento a interação entre centros diferentes pode acontecer dinamicamente por um período e deixar então assim esse tipo de coisa é um pouco quando a gente vê eu tava vendo eu tava vendo aquele belíssimo templo é uma uma beleza de realização a gente você não pode negar uma coisa mágica maravilhosa deve ser um barato tá lá dentro deve ter uma puta energia deve ser deve ser muito legal né mas me lembrou o Epcot Center né me lembrou me lembrou de como o Vinícius falou um parque de diversão espiritual quer dizer fica uma coisa quer dizer um lugar pra ir né onde você pode assim adquirir essas coisas né então assim essa jornada fica meio fica meio o pressuposto dessa jornada vira você cumprir aquelas regras estar naquele lugar falar com aquelas pessoas naquele tom de voz e ver aquelas fotografias embebecido né e né então isso é complexo né a gente a gente está a gente está propondo uma coisa que até pode incluir isso mas eu acho que é um pouco diversa né na imaterialidade né eu acho que a gente consegue hoje conceber umas coisas que são um pouquinho mais mais fluidas e e dinâmicas né então assim tem essa coisa que é muito legal né assim eu acho que eu acho que não que não que não detrai não sabe eu acho que faz parte eu acho que isso tem que isso tudo assim é é é o modo de fazer as coisas as pessoas cara imagina aquilo lá os caras estão fazendo aquilo funcionar né neguinho está se entendendo eles estão fazendo uma cidade dar certo né então assim tem muita sabedoria tem muita experiência tem muita tem muito muito esforço ali que a gente tem que olhar com o maior respeito né eu acho muito bacana é isso bem vamos dar boas-vindas aí alguém que não dá as caras por aqui fazem anos luz né para não falar que é Isabela Belinha muito legal hoje aqui nós estamos fazendo um encontrão especial tá Isabela com a Samara que está lá na Índia fazendo várias jornadas várias trilhas ela está agora no sul da Índia em Auroville né que é uma proposta foi digamos assim a primeira Ecovilla do planeta vamos dizer assim a primeira Ecovilla do planeta que nasceu da vontade de uma parisiense que uma artista parisiense que no final no início do século XX né ela foi ela conheceu um guru chamado Sri Aurobindo né um guru indiano que era um cara que queria que estava buscando de forma desobediente se livrar né da colonização inglesa então ele foi morar ele ficou que nem o que nem esse cara que está na Embaixada do Equador lá em Londres com o nome dele me ajuda aqui o nome como é que é o cara que está lá é o da Wikileaks eu esqueci o nome do cara é ele foi ele foi ele foi buscar um Assange Assange isso Assange ele foi buscar refúgio na digamos na Embaixada na colônia francesa né que existia na Índia naquela época final do século XIX e século XX pra poder desenvolver né a sua yoga que é uma yoga que ele chamou de yoga integral que baseava de você viver o divino aqui na terra através de todo tipo de meditação todo tipo de prática de yoga etc e tal e que ele tinha uma visão a visão de que poderia existir uma cidade uma cidade universalista uma cidade universal que poderia acolher todo e qualquer tipo de cultura nacionalidade país etc aonde não dependesse de dinheiro não tivesse uma economia dependente de dinheiro né e ele fundou que não foi ele na realidade quem fundou foi essa essa artriz parisiense Amirra que que uma vez que estava no Ashram na comunidade que ele que ele tinha fundado lá nessa colônia francesa foi desenvolver uma proposta de uma no plano tem vários paradoxos aí no plano no plano estado cêntrico conversando isso foi antes da formação da ONU conversando com múltiplos países com diplomatas para fundar uma cidade universalista chamada Auroville em homenagem ao guru o Sri Aurobingo e aí desenvolveu isso e fez 50 anos agora em fevereiro desse ano de existência meio século a gente estava conversando com ela diretamente agora lá de Auroville ela caiu a Índia tem uma dificuldade enorme por incrível que pareça a Índia tem uma dificuldade enorme de infraestrutura de telecomunicações infraestrutura de energia sempre cai luz lá as conexões são muito baixas e o que aconteceu foi que ela estava fazendo um relato junto com alguém que ela encontrou lá que foi um indiano também cujo nome agora eu não me esqueci se alguém lembrar aqui por favor me ajuda e ele estava compartilhando as experiências que ele está tendo lá quase um ano ou mais de um ano para pesquisar novas formas novos sistemas financeiros e sistemas econômicos para Auroville para Auroville de uma forma local e a gente começou a fazer uma série de extrapolações não foi gente me ajuda aqui para contextualizar a Isabela a gente começou a fazer uma série de contextualizações a gente comparou Auroville com por exemplo aquele projeto gigante do Jacques Fresno de pensar que a humanidade teria que abolir sistemas financeiros sistemas monetários e baseado em tecnologia e baseado em inteligência artificial construir cidades automatizadas onde tudo seria para usufruto comum e toda proposta das cidades seria para desenvolver o conhecimento vamos dizer assim e aí ao mesmo tempo conversa com o fenômeno daquela cidade temporária que acontece todo ano no deserto acho que é de Atacama nos Estados Unidos que é o Burning Man então são coisas que conversam com a proposta saída no plano no plano da macro narrativa e não das micro narrativas que a gente está vivenciando aqui e a gente aqui está fazendo algumas extrapolações algumas conversas sobre isso então seja mais que bem-vindo seja bem-vindo Belinha obrigado querido vou fazer um minutinho só de fala muito bom ver essa barbona linda o Antivine o Felipe Guga Maio Rodrigo Marquinhos oh a Mendoeira está aí e conta de volta muito bom poder ouvir outras coisas né porque só a gente ouvir oh Marquinhos só a gente ouvir o que a gente tem hábito é muito ruim muito cansativo me manterei muda estou pegando tudo no fio da meada vou fazer umas reflexões depois compartilho bom você está no Facebook lá da estação Isabela não estive lá ainda se eu estava onde desculpa no grupo da estação experimental no Facebook não querido eu sou uma pessoa que estou tentando não ter clones e dar conta da minha vida em pequenas instâncias eu infelizmente não estou no grupo do Facebook não estou dando conta de tudo entendeu então gente eu acho o interessante Isabela é o seguinte como você acha que imagina você deve saber a proposta de valor da E2 Glass sempre foi essa é o tempo do tempo de cada pessoa de cada nó com suas assincronias e com suas sincronias certo então eu acho muito bacana o que você acabou de compartilhar porque é uma busca que você pensou fazer em termos da sua saúde que eu sei de você com você e você com os outros de uma forma mais íntima com você mesmo isso tudo eu acho que todo mundo aqui vive isso não é isso galera todo mundo aqui vive isso de muitas formas todos nós aqui temos nosso momento mais introspectivo menos rede vamos dizer assim outro tipo de rede é o momento mais íntimo não estamos falando de privacidade de intimidade vários tipos de intimidade então é bacana você compartilhar isso com a gente e a sua exploração vamos dizer assim tem sido essa também e eu aqui pra gente começar a dar aquela finalizada porque a Samara acabou de dizer aqui que ela não vai conseguir voltar e ela precisa fazer uma correção aqui que não tem um CEO em Aurobindo que na realidade existe lá um secretário simbólico que não tem qualquer tipo de poder é que eu confundi galera com a Barefoot College que ela também visitou lá na Índia e que lá sim tem uma estrutura de organização que tem um CEO então foi só uma confusão que eu fiz mas isso faz parte bem pra gente ir pro final eu acho que o que a gente conseguiu dar uma metabolizada aqui hoje foi bem interessante eu concordo com o Guga que realmente é extraordinário que a Auroville exista há 50 anos a Auroville é parecido sabe Guga com o Estado Papal na Itália é parecido com o Vaticano não é considerado uma cidade de Estado porque eles não quiseram essa titularidade então não é uma cidade de Estado mas é uma instância descolada do espaço tempo da própria Índia por exemplo em 2016 houve uma desvalorização enorme da moeda das rúpias indianas e se teve um lugar na Índia que não sofreu com isso foi Aurobindo entendeu Aurobindo não sofreu porque tem de certa forma a sua própria currency tem a sua própria moeda vamos dizer assim as suas formas de agora realmente o que chama atenção para nós que somos digamos glocalistas nós que estamos buscando viver a glocalidade é essa coisa fincada na terra de fato na terra tem um que é simbólico tem um que é simbólico fortíssimo com geometria sagrada e quem estuda quem sabe que quem é Nassim sabe o que eu estou falando aqui eu acho que o Felipe sabe o que eu estou falando aqui tem um que é simbólico enorme com essa coisa das raízes africanas eu não sei se vocês perceberam todas as construções deles são feitas para baixo da terra como se você estivesse fincando raízes fincando raízes para abrir digamos assim a energia vital de Gaia da terra para o cosmos vamos dizer assim e aquela construção central ali aquela bóbada que alguns chamam pejorativamente uma bola de golfe dourada que eu não concordo com isso mas enfim é porque tem uma bola de golfe gigante é uma bóbada gigante então isso é interessante agora eu vou concordar com o Felipe com o Guga que realmente é uma experiência boa para fazer reflexões vocês concordam comigo? é uma experiência maravilhosa para fazer reflexões para você pensar da ousadia de alguém que viveu o século XIX entrou o século XX imaginou gerar uma cidade uma cidade universalista onde se falava todas as línguas não é uma língua só uma Babilônia vamos dizer assim onde você não tinha um sistema monetário muito menos um sistema monetário fiduciário para lastrear as suas relações como de fato foi o início mas isso num conceito de vila de vila francesa porque nasceu onde era a colônia francesa na Índia então é muito interessante a gente fazer essas reflexões muito mesmo com todas as limitações que nós conseguimos enxergar hoje e ao mesmo tempo com toda a gente sente as limitações porque estamos hoje século XXI 2018 calendário gregoriano já vimos muitas coisas acontecer temos um cabedal de informações e de experiências que certamente eles não tiveram mas que também conversa com uma transcendência muito interessante um tipo de transcendência que não conversa com religiões uma transcendência que conversa com espiritualidade e nisso eu acho que o Aurobindo me desculpe se eu percebi dessa forma vocês perceberam de outra eu acho que o Aurobindo ainda é fronteiriço é fronteiriço no sentido de entender a espiritualidade ou a pós-espiritualidade ou a busca da pós-espiritualidade de uma coisa daquele homem cententrional da Vinte com as suas várias dimensões ainda está sendo buscado então eu queria sentir um pouco de vocês o que vocês sentiram de cada dessas falas das coisas que a Samara compartilhou e sinceramente eu achei que a busca dessa pessoa desse indiano era bacana que ele esteja com esse drive etc mas pelas resistências que ele está encontrando pelas limitações que ele está encontrando ali eu posso estar errado mas eu não senti muito espaço ali para ele conseguir trazer qualquer coisa que faça fissura fissure digamos assim o que está colocado ali como modos viventes o que vocês acham disso? a minha sensação é que já tem tanta a história mesmo da Índia já tem tanta inércia imagina são quantos milhares de anos que o troço tem de enraizados que é maravilhoso o que tem ali é um negócio fantástico mas assim é muito difícil a gente tem que olhar para esse cara ele tem o mesmo peso cultural ou muito mais peso cultural ele carrega muito mais carga cultural de inércia do que um europeu se a gente parar para pensar tem uma história ali os vedas vão a não sei quantos antes de tudo entendeu então assim realmente assim apesar dos caras terem uma conexão espiritual fodida e uma experiência comunitária e de vivência e tal mas assim eles tem esse karma ou seja eles tem esse hábito enraizado de ser e agir assim e pensar assim e tal e foi essa questão que eu estava querendo colocar assim da nossa diferença quer dizer a gente até aqui no novo mundo somos altamente desrespeitosos caóticos confusos conturbados mas assim mas a gente não tem essa carga a gente não tem essa estrutura toda para nenhuma obrigação com ela nós não temos nada olha só que interessante eles dividem por zonas então tem uma zona que é industrial está vendo uma zona que é internacional uma zona que é cultural uma área de paz uma área para se morar e um cinturão verde olha que isso no formato da Via Láctea isso aqui é no formato da Via Láctea vai lá não assim eu acho tudo isso como eu sou uma pessoa que mexe com forma eu acho isso maravilhoso eu acho que é uma tentativa de trazer para a limitação do mundo corriqueiro um negócio que é bacana mas assim a minha concepção hoje é que assim essas coisas tem que estar conectadas com coisas submateriais subdimensionais vamos dizer as nossas conexões tem que ser elas vão tem que atravessar o tempo e espaço entendeu e os nossos centros são imateriais hoje em dia a gente tem possibilidade de trabalhar com esse tipo de noção é como eu estava te falando quando a gente se encontrou aqui eu li um artigo muito interessante sobre as dimensões de eventos no cérebro cara o cérebro tem eventos que acontecem em 11 dimensões quer dizer para você mapear certas interconexões neuronais que acontecem no cérebro você tem que fazer uma matemática de 11 dimensões porque senão você não observa o evento ele não faz sentido então assim a gente hoje em dia está podendo talvez implantar na nossa vida material na nossa administração do mundo material mas umas duas uma quinta dimensão quer dizer a gente hoje em dia tem uma certa liberdade sobre o tempo e a gente tem uma certa assim a gente consegue já trabalhar no tempo e espaço de uma forma um pouco diversa também que são essas interconexões quer dizer que a gente está criando assim eu estou falando uma coisa uma coisa muito abstrata mas assim como eu falei eu acho maravilhosa a tentativa de fazer uma cidade uma obra de arte mas eu acho que não cabe muito uma cidade não é uma obra de arte uma cidade não é ela é uma coisa dinâmica ela cresce ela desaparece ela se modifica tem puxadinho eu estava com essa questão outro dia o pessoal estava falando de construção lá no fluxo de conversa do whatsapp aí fica todo mundo viajando nos domos geodésicos domos geodésicos é do caralho é muito legal mas é uma merda também você entende assim você não faz um puxadinho você não expande ele os materiais são complicados ele não é prático de você construir ele não é prático de você desmanchar ele gera uma sonoridade dentro que é desagradável é bonito pra caramba mas assim existem outras experiências que são válidas também de casas quadradas telhados e inclinados adobe e o cacete a quatro cavar buraco na parede então assim as próprias favelas as próprias favelas exatamente então assim a gente não precisa ficar preso a uma forma estética de que aquela é a forma que uma cidade tem que ter então assim é isso cara eu acho que a gente a gente fica muito nessa coisa de fazer um mundo puro e que os circuitos todos funcionem né assim e a gente tem que lidar a gente tem que aceitar a sujeira e o ruído e essas coisas que são que são combinatórias de um jeito que a gente não não entende bem quer dizer a sujeira é a bagunça é a cidade que tem as melhores festas e a cidade que tem assim os melhores templos né assim pode ser tá tudo bem as cidades não precisam ser todas templos maravilhosos né então assim né e nem todo lugar da cidade precisa ser também puritano e bacaninha e te levar né sei lá você tá entendendo assim eu acho que a gente fica com a com essa formatação daquele mundo paradisíaco assim e e eu tô mais interessado no mundo de possibilidades do que um mundo de uma experiência né eu acho que é isso eu tô meio com o Guga nessa assim é a minha visão não é nem estrutural da cidade a minha questão é a estrutura interpessoais né e e e e tirar toda essa dependência é convencionada que tá sobre a economia hoje né regente assim a minha minha pequena ideia né como um micro um micro organismo da engrenagem é nesse sentido sabe é justamente potencializar a atividade que a Samara falou né lá do logo no começo que era do trabalho né e que vai fazer a tradução ou tem uma palavra que traduz isso tudo que é permacultura né que é a cultura permanente né não é a cidade em si é o que o que me incomodou é de você justamente fazer toda uma estrutura uma cidade e aí chega um determinado momento ela tá espelhada nesse mundo ou nessa 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 ordem que faz a gente se sentir aprisionado né que essas questões econômicas as relações aí diplomáticas nesse sentido né a minha questão não é na cidade né é de como ela particularmente essa cidade na Índia de como ela foi pensada e como ela tá se se desenvolvendo e se mostrando né aí a Samara apontou né ah não aí pensou e e teve umas recuadas né do 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 seu propósito inicial né e tal a minha questão é mais essa assim né a minha observações dentro das experiências são essas assim sabe que eu também nem sei me colocar direito porque eu não sei onde é esse lugar também sabe assim né eu também tô pensando muito como que isso tá Marquinho Oi é interessante o que você tá falando porque é quando você vai estudar sabedorias ancestrais né de civilizações antigas tipo egípcio mesopotâmia sumeriana etc tudo é muito baseado no que a gente convencionou chamar de geometria sagrada né tudo é tudo é e segundo essas sabeduras ancestrais a geometria sagrada é a exteriorização desse interior que você tá falando ainda né é a exteriorização é exteriorização digamos assim desse interior que não se define né mas que tem múltiplas formas múltiplas configurações que é caótico mas que busca um movimento caórdico vamos dizer assim interativo né de formação de forma pra gerar formas permanentemente e você vê esse aqui que eu tô construindo aqui agora é a concepção digamos artística porque isso aqui na prática nunca chegou a chegou a ter uma construçãozinha né pequena que era a casa onde o o Jack o Jack Fresno vivia mas a concepção artística também baseada na circularidade também baseada alguma coisa na geometria sagrada né digamos assim que se assemelha muito né aqui tem uma coisa mais linear circular e linear mas não tem o toros né por exemplo você percebe quando a gente volta pra Auroville né você percebe nitidamente que você tem um movimento ali de toros né você tem um movimento de um movimento aqui ó você percebe que o movimento da galáxia né da via láctea né existe isso aqui é a cidade mesmo tá galera isso aqui não é maquete então assim existe um movimento da movimento como giratório né de uma coisa mais exatamente mais caótica com seus braços etc lindíssimo lindíssimo é lindíssimo é uma coisa você não consegue imaginar se o alienígena chega aqui pô peraí cheguei em casa né peraí não viajei eu não fui pro outro planeta cheguei em casa que merda errei o caminho coisa e tal não é possível uma coisa dessa agora veja essa coisa é muito muito alinhada as pessoas fazem muita confusão aqui nego não aprofunda não mergulha muito mas veja geometria sagrada é uma coisa e as aplicações de geometria sagrada elas estão aí nas pirâmides egípcias em Golbeckli Tepli na Turquia é nesses sites arqueológicos que tem 8 9 7 8 9 10 até 11 mil anos que é o caso do Golbeckli Tepli né e outra coisa é é a linearidade e o calculismo estético da arquitetura das cidades modernistas né Guga são coisas muito diferentes alguém aqui vai falar assim ah e Brasília não Brasília não foi pensado com base nesse tipo de cultura né a Brasília Brasília não é uma cidade na realidade Brasília é muito pouco funcional como cidade né vamos botar eu vou botar aqui Brasília pra vocês perceberem e as diferenças de uma diferença aqui a gente Brasília não é funcional não é e o detalhe de Auroville né é que Auroville nasceu com o conceito de vila francesa né francesa indiana então o conceito de convívio de fato né aqui vamos pegar aqui vista aérea de Brasília eu acho que isso aqui tá bom mas Vinícius assim é uma coisa pra gente pensar né quer dizer sempre o aspecto monumental né quer dizer ou seja maior do que o homem né assim eu acho assim quando você vai numa cidade que realmente cresceu né assim ela era realmente uma vila tinha uns três ou quatro caras que estavam lá sei lá caçando urso pra fazer pele ou que era né os caras plantando então assim é um outro tipo de kernel é um outro tipo de semente que gerou aquilo né essas cidades elas partem num pressuposto muito além do humano né do lado do clínico né e tem uma coisa que às vezes eu sempre comparo com criação de filhos assim que é o movimento das coisas né por exemplo legal a gente criar criar situações inventar modos de ser inventar maneiras de ser como família mas desde que isso vire uma coisa uma obrigação e uma cobrança de que aquilo tem que sair daquele jeito acaba matando né o que tá acontecendo o presente porque eu quero criar um ideal né então eu acho que é mais ou menos isso com cidade é legal criar beleza arte mas desde que isso vire um uma coisa rígida onde se perde ali o humano né é quer dizer para de de ter de sentido né porque vira uma acaba perdendo o presente matando aquilo que tá realmente acontecendo ali né mas super válido eu acho super válido criar né criar coisas diferentes coisas bonitas coisas hoje vou fazer um negócio bacana o problema o problema é essa cobrança né que se gera com o ideal né com certeza com certeza gente eu tô um pouco alto aqui da conversa eu tô cheio de sono eu dormi quase hoje eu fiquei na hora que eu cheguei em casa depois do ônibus eu fui almoçar e assim até esqueci de tão cansado que eu tô eu vi agora falar de Brasília e se reparar com alto esse nome o som tá ruim o som tá ruim tá me ouvindo melhor agora tá com parece que você tampou o áudio parece que você botou o microfone debaixo do travesseiro é eu não sei o que que tá acontecendo é o celular da ASUS o celular da ASUS ele é um pouco enfim eu acho que é complicado de comparar né pela questão do próprio paradigma né eu percebo assim é na construção de Auschwitz não sei se seria essa coisa sobre-humana que o Casari diz mas uma coisa mais experimental e no sentido de deixar a criatividade né essa coisa da arte e e nos seus limites não sei né as viagens de cada um ali eu não sei como é que essas coisas foram construídas né seguindo as geometrias ancestrais então acho que isso é bem legal isso pra mim é bem orgânico bem fluxo de construção embora claro esteja tudo sendo pensado com uma matemática com e Brasília eu percebo né claramente aí pela história que é uma totalmente utilitária né é uma capital pensada dentro do processo moderno utilitarista né então assim fica muito complicado fazer ter essas comparações né é o o o até esqueci o que eu ia falar é esqueci é tudo bem enfim eu acho complicado fazer comparação com com Brasília né tem aquele projeto modernista lá que levou o Niamaya né coitado do Niamaya também é ter participado é enfim né eu não conheço o Brasil coitado de nós que tivemos o governo que deu esse tipo de mandato pro Niamaya e a possibilidade pro Lúcio Costa fazer e os caras levaram cimento de avião pra fazer um negócio lá na cidade que fizeram uma cidadela longe da gente é esse é uma coisa né o Guga eu admiro o Niamaya simplesmente porque eu creio que ele é um grande romântico e eu sou romântico também e pra mim ele pra trabalhar as curvas eu acho que ele tá ali colocando a mulher brasileira aquelas curvas ali tem essa coisa romântica é por isso que eu gosto da arquitetura do Niamaya eu preferia que ele tivesse botado as curvas num pedaço de papel e não num concreto lá no meio do planalto dependente das apreciações de Niamaya eu acho que é bom vocês conhecerem um pouquinho mais o projeto arquitetônico de Brasília e quando Sérgio Bernardes foi convidado pra fazer intervenções junto à arquitetura do Niamaya Niamaya não queria que nenhum outro arquiteto exceto ele fizesse qualquer coisa em Brasília e a ideia do Bernardes era não fazer só intervenções na escola de guerra mas no currículo da escola de guerra e ele foi extremamente rechaçado em função disso então é bom entender que o Neymar também não era essa florzinha olhando as suas curvas que não é essa maldade que todo mundo planta eu não defendo não ele deve ser um tremendo babaca mesmo mas tem suas qualidades mas enfim essa coisa eu acho tudo isso maravilhoso eu acho a capacidade de fazer cidades planejadas maravilhosas a capacidade de fazer cidades sem nenhum planejamento é maravilhosa e fazer elas ficarem humanas agora eu acho que a gente está num outro ponto a gente já passou um pouco dessa era de fazer essas coisas eu acho que eu estou achando muito bacana a gente poder hoje conceber trabalhar com a nossa inteligência coletiva ou seja não está mais tão restrito eu sou o arquiteto da cidade não cara 10 mil pessoas são o arquiteto da cidade você vê isso aí é lá no deserto eu acho que perto de Salt Lake City é o Burning Man isso ou seja a gente está no ponto de experimentar como é que funciona se a gente for formiga como é que funciona se a gente tentar desenvolver a coisa a partir de uma inteligência coletiva ou seja são coisas novas a gente ainda não viu o resultado disso e eu acho isso muito bacana e assim as cidades que já existem as Paris da vida Brasília da vida tudo isso tem seu valor e tem a sua experiência humana e tem assim está lá mas eu acho que o interessante hoje realmente é a gente poder explorar essas outras dimensões que surgiram para a gente eu acho que isso é incrível é isso então galera vamos dar aquela finalizada porque a gente já está aqui um bom tempo nessa brincadeira e eu sei que o papo está maravilhoso para variar se bobear se a gente incentivar aqui as perspectivas atiçar a gente vai sair conversando sobre cada um vai conversar a partir do seu ponto de partida e da sua jornada da sua trilha com as coordenadas atual que você se encontra com as micro narrativas que você está dando vida etc mas enfim eu acho que foi muito interessante para a gente fazer essas reflexões todas e perceber o quanto de repente nós estamos aqui todos muito conscientes estamos muito conscientes estamos muito ligados estamos muito lúcidos para saber para saber o quanto o quanto o quanto tudo isso que nos serve de referência não é isso? serve de referência até de experimentação é a base digamos foi a base foi a base para a gente poder dar esses saltos quânticos que a gente está dando eu acho que nós estamos dando uns saltos quânticos em termos de 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 construção de todo tipo de paradigma para se viver do outro e numa escala o que me fascina é sempre isso numa escala planetária e ao mesmo tempo molecular porque a gente está falando de dinâmicas interativistas atomizadas moleculares então nós estamos falando de duas escalas que estão conversando ao mesmo tempo né gente assim isso é bem interessante né isso isso realmente a gente a gente obviamente pode ter esse tipo de experiência no plano mais espiritualizado no plano mais Vini rapidão você está você está falando da experiência de 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 áudio dessa cidade na Índia como uma espécie de impulsionadora desse inconsciente coletivo? Não, não. Eu não estou botando dessa forma, não. O que eu estou querendo dizer é que toda essa experiência de Auroville, na Índia, a experiência, a tentativa de experiência de Jacques Fresno, com o entendimento das cidades movidas à base de inteligência artificial, sem nenhum tipo de... baseados no conhecimento, na tecnologia e inteligência artificial. A experiência do Burning Man, que é completamente anárquica e rede organizada, etc., no meio de um deserto, dando essa forma que vocês estão vendo aí de cima do espaço. Todas essas experiências são experiências estruturantes, de infraestrutura, umas temporárias e outras mais permanentes. Elas servem de input, servem de base, para a gente poder, a partir delas, nos extrapolar como espécie. Extrapolar, fazer extrapolações, gerar novos imaginários, gerar novas formas de nos perceber nesse planeta, mas que não sejam, sabe, Rodrigo, baseados numa perspectiva só, numa ideologia só, num encapsulamento só, num caminho só. A gente está falando de uma miríade de caminhos, uma miríade de trilhas, uma miríade de jornadas que estão cada vez mais interconectadas, interativistas, gerando emaranhados versos de formas impermanentes, mas que também está se aproveitando de tudo isso que, civilizatoriamente, nós construímos como espécie. É isso que eu estou querendo dizer, cara. E que hoje, aqui, nesse encontro, a gente tem a possibilidade de conversar sobre isso. Eu não sei até que ponto isso está servindo para oxigenar, digamos assim, as perspectivas de todos aqui, ou se isso já vinha em sintonia com as perspectivas de todo mundo. Mas a gente podia conversar um pouquinho sobre isso antes da gente fechar aqui, digamos assim, fechar esse encontro, senão a gente vai passar o dia inteiro conversando aqui. Vamos lá. Só queria pontuar uma coisa. Eu queria dormir e acordar com o dicionário todo em alfa, que nem você. Toda assim, conectada nas palavras. Eu vou falar uma coisa bem simples e que talvez concorde muito com a fala do Guga anterior. Eu entendo essa ideia, eu gosto dela, eu acho que a gente precisa realmente abrir os nossos horizontes para pensar as questões todas e como é que a gente pode fazer. Mas ainda me parece que a gente está enquanto seres mais conscientes, se é que é essa palavra mais adequada, mas é num estágio muito pequeno ainda, no sentido que a gente ainda se articula ou se planeja ou como se propagar isto de uma forma mais íntegra e juntos. Me parece que as ações ainda são muito soltas e ficam uma coisa aqui e outra coisa ali. E aí eu estou falando de novo naquela velha história da quebra de todas as relações de poder e que implicam, né, o quanto isso envolve nossa consciência, nossas atitudes, com uma série de questões em volta quando a gente pensa em coletivo. e eu tenho muito discutido isso, como a gente fazer isto de forma melhor, né, ou seja, como nos fortalecermos enquanto pessoas que têm uma outra consciência para colaborar de forma melhor com quem ainda não chegou nesse estágio, né, acreditando que mesmo quem já está ainda está em plena evolução constante. Mas mesmo assim, Vinícius, eu te falo, vou aproveitar e estar aqui. Eu quero muito sentar e conversar com você, porque eu tenho tido uma luta muito árdua, né, quanto o micro mesmo, né, buscando alguns espaços para falar certas coisas. E eu acho que a gente ainda precisa entender como é que a nossa voz vai ecoar para um grupo maior e como isso vai reverberar em reflexões, em mudança de consciência, em mudança de atitude, em n fatores que é lá no macro, né. Então, gostaria muito de trocar umas ideias com o Guga também, depois deixei no chat meu e-mail e meu WhatsApp, que é mais direto, para a gente buscar pensar essas 11 dimensões aí do cérebro e outras questões, o quanto a gente pode acoplar isso às nossas falas e, né, ou seja, eu acho que a gente precisa começar a articular mais esses nossos conhecimentos para fazer provocações reflexivas que efetivamente dêem mais resultado. Eu acho que toda a busca, o Felipe vai falar, eu acho que o Felipe vai falar o que eu vou falar agora, então eu vou introduzir para o Felipe falar, que na verdade é o seguinte, toda a busca que a gente vem fazendo, sabe, Isabela, na animação da proposta de valor da estação experimental, que ela é completamente fractalizada, completamente distribuída, completamente orgânica e baseado no tempo do tempo de cada um, conversa muito com o que você está falando, né, assim, a gente não está construindo nenhum lugar ideal para chegar, né, Felipe? Então, na realidade, não tem nenhum lugar ideal para chegar, a gente está querendo se entender no presente momento aqui, com as nossas dores, nossas alegrias, a gente for, digamos, evoluindo, vamos dizer assim, humano evoluindo entre nós, né, mas diga aí, Felipe. É, eu só ia dizer assim, que eu gostei muito da sua fala, Isabela, e é isso, acho que eu sinto bem isso também, né, compartilhar esse sentimento do outro, só isso mesmo. Então, gente, vamos nessa, né, vamos nessa, então, deixa eu pegar aqui da tela, vou colocar essa imagem bonita aqui, ó. Eu quero saber quando você vem na Tijuca, tomar aquela gelada comigo para a gente conversar essas coisas todas. Vamos marcar, vamos marcar. Não falo mais nada. Com certeza, vamos marcar esse negócio. Tá? Isabela, botei no chat aí meu zap também, tá? E-mail. Tá. Guga, obrigada, vou manter contato com você, viu? Beleza, maior prazer. Então, para finalizar, para finalizar, galera, vamos dizer o seguinte, hoje à noite vai ter mais um encontro da Clitotria ao Cryptodev, né, e vai ser especialmente para falar de Holochain, a gente vai estar com o Julio, com o Marcelo, com a galera que está dando vida à comunidade de Holochain aqui no Brasil, né, e vai ser dedicado exclusivamente para isso, para a gente falar de Holochain, saber as diferenças com relação a Blockchain, entender como é que está esse início, eles fizeram uma oferta inicial de comunidade recentemente, teve um alcance planetário, foi bem interessante, já tem bastante gente que entrou, já tem propostas, empreendimentos, iniciativas, enfim, quem quiser chegar junto vai ser a partir de oito horas de hoje, né, e amanhã a gente tem diretamente de Jerusalém no meio daquela confusão toda que está acontecendo lá e o Abe Passi, né, e o Abe vai também falar um pouco das suas explorações pela Itália e da sua vivência lá em Jerusalém como é que está e vai compartilhar um pouco disso localmente com a gente. Nessa semana por enquanto é só, pelo menos daquilo que está visível, está no horizonte, né, outras coisas podem acontecer a qualquer momento, né, Felipe? então, a qualquer momento pode ter um encontro, pode ter uma fala, né, é tudo, como você sabe, nada que é planejadinho, nada que é pautado, é programado, tudo vai no fluxo mesmo, né, no fluxo de fluxos, vamos dizer assim, tá, e Buga, querido, vê se você consegue falar com a Adriana. Eu quero que o teu fluxo ande a meu favor, então, também. Tá, então, vou te apertar, nem com esse papinho para o meu lado, não, que eu vou te impressionar. Então, Guga, vamos ver se você consegue falar com a Adriana, querido, para a gente fazer aquele papo bacana sobre... Zé, cara, tá difícil, vou tentar, vou tentar. Tá? E, dizendo aqui que dia 27, sabe, Isabela, aqui no Rio, lá na Oca dos Curumins, no Complexo Alemão, vai acontecer mais um encontro aberto do Gambiarra Lab, do Gleb lá, vai ser bem bacana, porque ele já tá... Dia 27 aonde? Sábado, Complexo Alemão, Oca dos Curumins, né, e a gente vai estar... E vai ser bacana porque os moradores já estão se envolvendo lá com o mapeamento, vai ter oficina diversa, gente de outras localidades, que a gente chama de localidade, né? Enfim, vai ser bem interessante, tá, galera? Então, é isso, depois eu não vou querer saber mais, nós vamos fazer um encontrasso aí, vamos fazer um encontrão especial com o Marquinhos. Eu quero entrar nesse grupo do Facebook aí que eu não fui convidada. Não, esse é a Estação Experimental, acho que você tá lá sim. Eu vou dar uma olhadinha porque eu acho que eu te coloquei lá. Eu acho que você tá lá sim. De qualquer maneira, eu vou depois, vamos tentar, Marquinhos, junto com você, Dax, e o Mariana, e o Severino, fazer um encontrão especial pra falar um pouco de como estão as coisas aí por Alto Paraíso, né? Como é que estão os amigos, etc. Vamos começar um curso disso. Tá bom, gente? No março, beijo no coração, tchau, tchau. A gente se vê. Eu vou estar extremamente disponível. Tava aqui nessa interação toda. A gente tá aqui fazendo todos os desenvolvimentos aqui, né? Pra ter um... Pra ter o mínimo da infraestrutura, né? E aí, já tava pensando em startar. Eu tava... E nesse start, precisaria, pelo menos eu, tenho uma necessidade de algumas outras ferramentas. Aqui, por exemplo, o Rodrigo é um menino que seria muito produtivo aqui pra gente. Da sua especialidade e da sua... Seria uma ferramenta extremamente útil aqui, né? Pra gerar o diálogo dentro do fluxo, dentro do ambiente de E2 Glatz, por exemplo. E a gente tá aqui desenvolvendo ferramentas, cara. Não é só... Todas as questões que já foram colocadas como produção da cerveja, mas a questão das hortas, produzir algumas outras coisas. Eu... Taz, tendo um desenvolvimento aqui pra uma estufa e isso progredir pra gente ter outras coisas aqui. Porque o espaço do IBC é muito grande, mas isso torna um... Um dificultor, porque tem muito espaço e muito conforto pra administrar todo esse processo, né? Fora as questões internas do IBC, né? Mas, enfim... Marquinho, a gente quer fazer o que nós fizemos a primeira vez que nós fomos aí, que fizemos o encontrasto, né, Felipe? Estourar as bolhas, né? Estourar as bolhas, gerar mais oxigenação, gerar mais interconexão, interação, quem sabe gerar mais micro-narrativas e, claro, gerar o fluxo, né? Pra tudo que você acabou de falar e outras coisas. Então, a ideia é que a gente, semana que vem, faça o encontro de você com o Severino, quem sabe o Dax pode chegar junto, né? Nayar, em alto, pra gente viver a localidade nesse sentido, né? Não ficar só uma questão da localidade, entendeu? Então, eu posso dar uma sugestão também? Aí, Vinha, então, eu tô querendo muito, Marquinhos, tá pintando por aí, mas aí eu fico pensando de você marcar um meeting aí hoje ou amanhã, esses dias aí, quando der pra você, pra você passar esse contexto aí que você tá vivendo, falar um pouco também, coisa que a Samara fez hoje, isso deixa a gente mais próximo, pra não ter que usar agora, sei lá, você abrir aí um fórum aí pra gente tá conversando, né? Então, Rodrigo, o que você acha? A gente vai fazer isso semana que vem, querido. Semana que vem, Rodrigo. É, semana que vem a gente abre, abre o evento pra você ver direito e faz isso. Galera, vou ter que fechar aqui, tá? Beleza, mas olha, eu topo aí, Marquinhos, a gente fazer uma animação pra você falar um pouco, porque eu tô querendo partir por aí, eu tenho que viabilizar a minha ida. Tá, foi. Valeu. Beleza. Tchau.